O mercado do boi gordo manteve estabilidade em São Paulo, onde as escalas de abate atendem em média de 3 a 4 dias. E as ofertas restritas de gado pronto para abate provocam altas diárias no valor da arroba. Das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria, o boi subiu em 32, ou melhor, em 23 delas. As maiores altas foram nas praças da Bahia, nas duas, Santa Catarina e também no norte do Tocantins. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que diante da falta e da alta de preços no mercado, o Brasil poderia importar carne bovina. O cenário é pouco provável, já que a abertura de mercado é um procedimento que leva tempo e o dólar tem batido recordes, o que prejudica e dificulta a importação. Hoje, a moeda dos Estados Unidos chegou a superar R$ 4,25. Daqui a pouco tem a atualização no fechamento do mercado financeiro. Segundo a Scott Consultoria, de janeiro a outubro, a importação de carne in natura pelo Brasil foi de 25 mil toneladas. E a exportação foi quase 49 vezes maior. Você vai ver as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Destaque para o leilão da Fazenda Rio Bonito, que o Canal do Boi transmite hoje à noite. Oferta de touros Nelore, avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, o PMGZ da ABCZ. A realização é da Capitaliza Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 38 minutos pelo segundo ano consecutivo. O jornalista Fabiano Reis, que você acabou de acompanhar no programa Agricultura BR, recebeu o prêmio Especialistas em Comunicação na categoria Economia em Pecuária. A escolha foi feita por voto livre. Sara Kirchhoff acompanhou a entrega da premiação na noite desta segunda-feira. A quinta edição da premiação aconteceu em São Paulo, capital, e contou com a presença de jornalistas de todo o país. A pesquisa para a escolha dos finalistas foi enviada para 60 mil profissionais de comunicação, como jornalistas, relações públicas e comunicadores corporativos, e é realizada através do voto livre. Informação de qualidade, bem apurada e relevante, são os quesitos avaliados pelo público. O jornalista Fabiano Reis, apresentador do programa Agricultura BR, recebeu pelo segundo ano consecutivo o troféu Destaque em Pecuária. Fabiano Reis é jornalista há 18 anos, pós-graduado em marketing rural e mestre em produção agroindustrial. Há 15 anos, atua na equipe do Canal do Boi. Eu creio que é muita seriedade nos levantamentos de dados, é mostrar para o produtor rural, para o telespectador, os números, como eles são de fato, com apuração e um compromisso com ele. O compromisso é sempre com o telespectador e eu creio que é isso que faz a diferença dos profissionais e da emissora como um todo. A pesquisa é realizada pela plataforma Negócios da Comunicação e pelo SECOM, Centro de Estudos de Comunicação. Parabéns ao nosso companheiro Fabiano Reis, aqui colega nosso no Canal do Boi. Agora nas informações da Casale, você conhece um dos produtos da empresa que completa em 2019 55 anos de atividades no mercado de máquinas e implementos para pecuária de corte e de leite. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais e a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se a Casale dura mais, disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale é economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Prof, disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Prof para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Prof está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende a sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Prof, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais! O Canal do Boi destaca agora uma grande oportunidade de negócio para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos, que coloca à disposição, nesse leilão judicial, terras prontas para a pecuária no estado de Goiás. O leilão em segunda praça será realizado no dia 23 de dezembro. Veja mais com o repórter José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra, não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para a sede, galpão com despensa, dois currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0-11-3047-9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br barra Serranópolis. Intervalo comercial na sequência, vamos falar do ovo. É o nosso destaque de mercado aqui no Mais Pecuária. O consumo aumentou muito no país. Daqui a pouco a gente volta. 4 horas e 46 minutos, o Mais Pecuária está de volta com destaques de mercado. E o assunto agora é o ovo. O Brasil bateu recorde histórico no consumo da proteína em 2019. Vamos até a BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, com a Sara Kirchhoff. Sara, muito boa tarde. Quantos ovos cada brasileiro deverá comer, em média, este ano? Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Cada brasileiro deve comer, em média, 230 ovos no ano de 2019. Aparentemente, esse número está se confirmando e vem repercutindo bastante. Inclusive, em diversos sites também no G1, Jornal Nacional, o assunto ganhou bastante destaque aí nos últimos dias. O ovo, claro, ele vem ganhando cada vez mais espaço, especialmente depois de que ele deixou de ser um vilão dos nutricionistas, mas muito também por causa da elevação de outras proteínas, como a carne bovina, carne suína e carne de frango. Então, o ovo acaba aparecendo aí como uma alternativa mais barata e vem sendo cada vez mais consumido pelos brasileiros. As granjas investem em tecnologia e, este ano, a produção de ovos no país deve chegar a 9 bilhões de unidades. São 93 mil por segundo, então, um número bastante impressionante. E, na comparação com o baixo preço médio recebido na mesma semana do ano passado, a gente tem um aumento aí no índice de 22,4%, quase 22,5% no preço da caixa de ovos brancos pagos ao produtor no interior de São Paulo. Então, que está em média R$ 63,67. O fato é que o ovo vem ganhando mais espaço na mesa dos brasileiros e o consumo, então, de 230 ovos por cada brasileiro no ano de 2019, ele representa o dobro do que era registrado há 10 anos, por exemplo. Zaidan, é com você. Legal, obrigado, Sara, pelas informações. Bom, hoje é dia 26, nós estamos na última semana de novembro, reta final, para vacinar até o dia 30 bovinos e búfalos contra a febre aftosa em grande parte do país. É a segunda etapa da campanha nacional de vacinação, coordenada pelo Ministério da Agricultura. Nessa etapa, os animais de 0 a 24 meses de idade devem ser imunizados. Mas na região do Pantanal, que sempre é diferenciada do Planalto de Mato Grosso do Sul, houve um adiamento no prazo. A campanha estava prevista para terminar no Pantanal de Mato Grosso do Sul no dia 15 de dezembro, mas será adiada. Quem conta os detalhes é o repórter Vinícius Souza. Até o dia 30, os bovinos e bubalinos, na faixa etária de 0 a 24 meses, devem ser vacinados contra a febre aftosa. De acordo com o Ministério da Agricultura, aproximadamente 87 milhões de animais estavam previstos para receberem a dose da vacina. Em Mato Grosso do Sul, esse número era de 9,5 milhões de cabeças. Hoje nós estamos com uma posição em torno de 40 a 45% dos animais vacinados e registrados. Porém, a compra de vacina, a pessoa está no processo ainda de vacinação e posterior registro dessas vacinas. Os prazos de vacinação e registro dos animais precisam ser cumpridos. Caso isso não ocorra, o pecuarista pode ser multado e sofrer auditoria. Em decorrência das queimadas na região pantaneira, o período de vacina foi estendido para esta região até o dia 31 de dezembro. Foi solicitado, passaram para o Iago, o Iago solicitou para a Embrapa Pantanal, que nos passou, vamos dizer, uma posição. Eles fizeram um estudo em relação à área que foi efetivamente castigada pelos incêndios, onde não tem condição, vamos dizer, de trabalhar o animal nesse presente momento. E foi determinado de cinco municípios da região do Pantanal especificamente, para que se estenda esse prazo até o dia 31 de dezembro. Ou seja, algumas propriedades, algumas regiões do Pantanal, são cinco municípios, seria aqui da Oana, Miranda, Ladário, Corumbai e Porto Murtinho, eles vão, vai ser prorrogada essa vacinação até o dia 31 de dezembro. O último foco de febre aftosa foi identificado no Brasil no ano de 2006. De lá para cá, o país se tornou livre de febre aftosa com vacinação. Existe um plano do Ministério da Agricultura para que até 2021, o Brasil se torne livre de febre aftosa sem vacinação. Os estados de Santa Catarina e Paraná não vacinaram os rebanhos nessa segunda etapa de 2019. Nós estamos num período de pré-retirada da vacina. Nós temos um programa, um planejamento estratégico de retirar essa vacina até o ano de 2021. Então, esse já é um projeto de retirada da vacina. Então, é importante fazer e precisa fazer. E o produtor que não fizer vai ser notificado, vai ser visitado, auditado. Enfim, é um negócio muito sério que a gente tem compromissos internacionais em relação a isso. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Veja como produzir carne na entre safra com o chamado boi safrinha. As informações e orientações são do gerente do departamento técnico das sementes Fachole, o Rodrigo Medina. Dentro dos sistemas integrados de produção, surge uma grande oportunidade para o produtor rural. Seja ele agricultor ou seja ele pecuarista. A gente sabe que hoje no país, de toda a área plantada de soja e milho, apenas por volta de 30% se torna safrinha. A gente tem uma grande oportunidade de explorar essas áreas de pousil, com o sistema boi safrinha. O sistema boi safrinha consiste em eu ter uma forrageira de clima tropical, em plena época, período seco do ano, com um grande potencial produtivo. Dentro dessas espécies a serem exploradas, existe uma gama bastante variada de oportunidades que a gente pode obter. É importante o produtor estar atento ao método de plantio que ele quer executar dentro dessa propriedade. Ele pode fazer um plantio no momento de uma salja lourando, um plantio aéreo, ou com adaptações de semeadeira na barra do pulverizador. Ou em algumas regiões será preciso a gente fazer um plantio pós-coleta, para garantir que essa planta tenha um bom estabelecimento. Dentro dos grupos forrageiros, os mais explorados são as braquiárias brisantas e também os pânicos máximos. É importantíssimo o produtor estar atento a qual região do país que ele está trabalhando. A gente sabe que as braquiárias, no todo, têm uma facilidade maior de manejo e ela tem um desenvolvimento bem melhor no período mais crítico do ano, quando a gente tem aí um déficit hidro dentro da nossa realidade. E, por outro lado, a gente tem os pânicos máximos, uma planta que expressa muito potencial produtivo em massa. No entanto, é mais exigente a questão nutricional, a questão de fertilidade de solo, a questão do regime hídrico, bem como a intensidade de luz e temperatura. Uma outra coisa para o produtor que vai fazer o boi safrinho e vai utilizar, no caso, um pânico máximo, é importantíssimo ele estar atento com a taxa de semeadura a ser utilizada. Porque, senão, lá na frente, no plantio da soja, ele vai encontrar grandes dificuldades. Por que isso? Quando a gente trabalha com uma taxa de semeadura limitada, essa planta tende a perfilhar mais. Quando essa planta perfilha mais, a gente tem uma dificuldade, tanto na dessecação quanto na plantabilidade. Quando eu aumento a taxa de semeadura, eu faço com que essa planta estiole mais, buscando luz, e perfile menos. Com isso, eu tenho uma maior facilidade de entrar na dessecação. A necessidade de produzir alimentos para atender toda a população fez com que, ao longo dos anos, a tecnologia no campo passasse por muitas modificações. A Embrapa tem feito a sua parte quando o assunto é a implantação de tecnologias na agropecuária do país. A Caile Rodrigues tem informações no quadro Tecnologia e Produção. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. As tecnologias da Embrapa abrangem cerca de 50% da área cultivada no país. O processo de pesquisa e inovação gerados pela equipe técnica são conectados com as necessidades do produtor rural, o que favorece a geração de projetos. 50% do setor agropecuário você tem pelo menos uma tecnologia Embrapa. Para cada real investido na Embrapa, no ano de 2018, 12,16 reais voltaram na forma de renda, de ganhos e lucro para o produtor rural brasileiro e para a sociedade em geral, mostrando as externalidades positivas da adoção de tecnologia e de conhecimento. A Embrapa detende mecanismos e tecnologias dedicados aos diferentes segmentos, que passam pelo grande, médio, pequeno e microprodutor. O produtor rural, a empresa, a associação, a cooperativa, traz a sua visão dos seus problemas, das oportunidades vislumbradas e junto com a equipe técnica da Embrapa, eles co-desenvolvem um projeto para gerar uma tecnologia que atende as suas necessidades. São 42 unidades da Embrapa presentes em todos os biomas brasileiros. Os pesquisadores, juntamente com as equipes técnicas, ajustam as informações de pesquisas para o setor produtivo. Hoje, o produtor que não investe em tecnologia na propriedade rural, corre o risco de sair do mercado, perder uma fatia do mercado? Com certeza. É competitivo. Num mercado competitivo, o país de um agroexportador pujante como o Brasil, em um cenário globalizado, é fundamental redução de custos, ganho de produtividade e agregação de valor. E a maneira de se fazer isso é com conhecimento, com tecnologia, isso que a Embrapa e os parceiros trazem para o produtor rural. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O Mais Pecuária dá um tempo agora para os programas da Germi Pasto e da Ouro Fino. Daqui a 20 minutos, estaremos de volta com Mais Pecuária para você. Até já! 5 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Já estamos de volta com o Mais Pecuária. E você ainda vai ver na edição de hoje, terça-feira, 26 de novembro. O mercado do boi gordo manteve estabilidade em São Paulo, onde as escalas de abate atendem em média de 3 a 4 dias. E as ofertas restritas de gado pronto para abate provocam altas diárias no valor da Arroba. Das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria, o boi subiu em 23 delas. As maiores altas foram nas praças da Bahia, Santa Catarina e Norte do Tocantins. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que diante da falta e da alta de preços no mercado, o Brasil poderia importar carne bovina. O cenário é pouco provável, já que a abertura de mercado é um procedimento que leva tempo. E o dólar tem batido recordes, o que prejudica e dificulta a importação. Hoje a moeda dos Estados Unidos superou R$ 4,25. Daqui a pouco você tem o fechamento do mercado financeiro. Segundo a Scott Consultoria, de janeiro a outubro, a importação de carne in natura pelo Brasil foi de pouco mais de 25 mil toneladas. E a exportação quase 49 vezes a mais. Veja as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Destaque para o leilão da Fazenda Rio Bonito, que o Canal do Boi transmite hoje à noite a oferta de touros Nelore, avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, o PMGZ da ABCZ. Realização da Capitaliza Leilões. Outro destaque importante que você vai acompanhar a partir de agora aqui no Mais Pecuária, 5 horas e 19 minutos, é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro comunicou ontem, conversando com jornalistas, que estuda enviar ao Congresso um projeto para a criação de uma GLO, a sigla para Garantia da Lei e da Ordem do Campo, especial para o campo. O presidente quer exercer a função de tratar da reintegração de posse, assunto que hoje é dos Estados. Para falar desse tema, nós convidamos a advogada Luana Ruiz, especialista em questões fundiárias, tendo inclusive atuado como consultora do Ministério da Agricultura no início da gestão de Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com os produtores rurais do Brasil. Boa tarde. E nós contamos com a participação do João Pedro, que é o nosso analista de mercado. Queria começar perguntando o seguinte. Quando as operações de GLO, essa Garantia da Lei e da Ordem, podem ser adotadas? Na verdade, a questão da Garantia da Lei e da Ordem, ela é excepcional, aplica-se de forma excepcional. Existe uma previsão constitucional de aplicação da GLO. Só se aplica mediante ordem expressa do presidente da República, apenas o presidente da República que tem a competência para tanto. E como o nome já diz, é para a Garantia da Lei e da Ordem, da estabilidade das instituições. Quando se fala em GLO do campo, nós não temos ainda o texto desse PL, desse projeto de lei. Seria um texto que ainda será apresentado. Então, podemos trabalhar aqui com algumas conjecturas. E tentando interpretar o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro e a forma como a imprensa divulgou. Quando se fala em GLO do campo, porque a reintegração de posse, no caso de invasão de propriedades privadas, compete aos Estados, e os Estados muitas vezes são lenientes, trazer isso para a esfera federal poderia trazer agilidade. Então, quando nós estamos falando de competência dos Estados, aí nós já temos uma informação subliminar. Estamos dizendo de invasões de propriedades privadas por cidadãos brasileiros que não são indígenas. Por quê? Porque quando nós temos invasão de propriedades privadas por indígenas, e eu destaco este assunto, estamos aqui no Mato Grosso do Sul, e nós temos um índice muito alto de invasão de propriedades privadas por indígenas, quando a invasão é por indígena, a competência já é federal. Então, se nós estamos falando em GLO do campo... Via INCRA? Perdão, via FUNAI? Não, não, via Poder Judiciário, que vai decidir em uma ação de reintegração de posse, quem cumpre é a Polícia Federal, certo? O cumprimento da reintegração de posse. Então, ela já é na esfera federal, o cumprimento da reintegração de posse. Quando o presidente traz a GLO do campo e fala, vou propor, apresentar um PL para a GLO do campo, para cumprir as reintegrações de posse, porque os estados, os governos estaduais, certas vezes são lenientes quanto a isso, ele não está se referindo às invasões indígenas, porque as invasões indígenas já são de competência federal. Então, estaríamos falando de invasões de propriedades privadas por cidadãos outros que não indígenas. Quando ela pode ser aplicada? Aí, nós não temos ainda essa previsão, porque nós sequer temos o PL apresentado, né? Nós temos uma ideia... Como é que poderia ser a ação, a atuação do governo federal, num caso de invasão de propriedade, que hoje é definido pelo Estado, né? A reintegração de posse. Isso. Eu, outra coisa importante falando nisso, não se trata de desforço imediato. Nós, também, no caso de GLO, é para cumprimento de decisão judicial. Se a GLO se aplica pela manutenção da ordem e garantia da estabilidade das instituições, nada mais agressivo à ordem pública, à garantia da estabilidade das instituições, do que a invasão da propriedade privada, que é um pilar do Estado Democrático de Direito. Então, por essa interpretação, nós já teríamos uma possibilidade de legitimar essa ideia. Doutora, você vê hoje tantas propriedades rurais que foram invadidas há 10, 15, 20 anos, e há uma indústria de liminares que suspende o processo. A justiça no Brasil não é muito ágil, normalmente ela é muito lerda. E como é que fica? Uma propriedade que fica 20 anos na mão do indígena ou de invasores sem ser indígena, ela fica completamente quase que destruída. Como é que fica o produtor em relação a isso? Nós temos aí uma inversão de valores e uma inversão de conceitos. Quando se invade a propriedade privada e nós temos uma decisão judicial para a retirada desses invasores, e esses invasores prometem resistir até a morte, o Poder Judiciário observa essa situação e coloca o risco à ordem pública no cumprimento da reintegração, quando, em verdade, o risco à ordem pública está na invasão propriamente dita. Então, por conta dessa inversão, é que o Poder Judiciário vem suspendendo as reintegrações de posse. Em relação à suspensão de liminar, eu acho que é muito importante nós discutirmos isso, porque nós temos, falando de Mato Grosso do Sul, isso se aplica ao Pará, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, ao Estado do Mato Grosso, Minas Gerais com problemas gravíssimos, mas falando de Mato Grosso do Sul, que nós estamos hoje beirando as 150 propriedades rurais invadidas, nós temos a invasão de propriedade privada, aqui no nosso caso, o assunto, a questão mais sensível é a invasão indígena, entra-se com uma reintegração de posse, com pedido liminar, é deferida essa liminar para cumprimento da reintegração de posse, pela esfera federal, a Polícia Federal não consegue cumprir de imediato, é necessário toda uma estratégia, uma logística para aquele cumprimento, e nesse tempo que se precisa para organizar a reintegração de posse, o que acontece? A FUNAI, a FUNAI do passado, a FUNAI até dezembro de 2018, a FUNAI, o Ministério Público Federal, as próprias comunidades indígenas, enfim, vão ao Poder Judiciário pleiteando a suspensão do cumprimento daquela decisão judicial. Quando a FUNAI pleiteia a suspensão do cumprimento daquela liminar, ela faz isso com base em uma lei autônoma, não é um recurso, é uma lei autônoma. E essa lei, ela prevê casos de suspensão de liminar quando a liminar é contra ato do Poder Público. E aí eu gostaria de perguntar para o Supremo e para o nosso Poder Judiciário, desde quando invasão de propriedade privada por indígenas é ato do Poder Público? É ato de cidadão brasileiro indígena. Eu entendo e defendo a tese de que, no caso de invasão de propriedade privada, não se aplica a lei que prevê aquela ação autônoma de suspensão de liminar. Então, são essas incoerências, esses equívocos que acabam resultando nessas invasões que se perpetuam. Nessa conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve ontem com jornalistas, quando ele apresentou essa intenção de criar a GLO para o campo, ele mencionou, sem citar nomes, um governador no Brasil que está lento para tomar as decisões. Por que os governos são lentos, muitas vezes, para cumprir a decisão judicial da reintegração de posse? Bom, aí fica difícil eu responder o porquê que os governos não cumprem. Creio eu que não cumpram justamente por... Primeiro, por uma questão ideológica. Há governos com uma contaminação ideológica muito complicada, uma conveniência política. Nós já ouvimos diversas vezes, principalmente em épocas eleitorais, alguns municípios aqui no nosso estado mesmo, não, é importante estar em bom diálogo com os movimentos sociais, porque são eles que garantem um determinado número de votos. Então, isso é, essa questão eleitoral dita muito da conduta dos governos. A questão ideológica também traz muito da conduta dos governos e a sensibilidade da questão. É o que nós estávamos conversando agora há pouco. A questão do acesso à terra, de uma melhor distribuição de renda, de uma questão social mais justa e solidária, na questão dos indígenas, preservação da cultura. É muito bonito, é muito palatável. Então, são argumentos facilmente colocados em um viés equivocado para fundamentar aí o estado de coisas que nós temos no caso dos não cumprimentos de reintegração de posse. Hoje, a população indígena cresce, tanto por um aumento natural como também da vinda de outros indígenas de países limítrofos, como o caso do Paraguai, da Bolívia. Você, esse modelo extrativista dos indígenas, você não tem mais condições de atender à necessidade de alimento. Por que, qual é a razão que não se incentiva ao indígena que já, a ele se procurar alternativas de aumento, de produção de alimentos, usar melhor a área que ele tem? Porque hoje deve ter uns 13%, 15% do território nacional em reservas indígenas. É um volume bastante expressivo, muito maior que a área plantada de grãos no Brasil. Por que, na sua opinião, você que conviveu lá em Brasília, por que a razão não se trabalha mais intensamente para criar condições para aquele indígena que queira produzir, não vai brigar ninguém. Mas você vê lá em Campo Novos, parecidos, tem um milhão e meio de hectares em uma área excepcional. Eles querem produzir, no fim, o próprio Ministério Público, outras entidades do próprio governo criam dificuldades ou impedem que eles façam isso. Primeiro, uma coisa que é muito importante esclarecer. Essa natureza extrativista, essa natureza nômade, essa natureza, ela é realmente peculiar das comunidades indígenas de 1500. Essa realidade não existe mais no consciente coletivo dos indígenas atuais, dos indígenas da sociedade brasileira atual. Tanto que diversas comunidades indígenas pleiteiam e estivemos em reuniões e recepcionando nesse período em que eu estive ao lado da ministra Tereza, ao lado do secretário especial de assuntos fundiários na Ban Garcia, na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários no Ministério da Agricultura, recepcionamos diversas comunidades indígenas que vão pedir oportunidade porque precisam produzir, precisam se inserir no mercado de trabalho, precisam buscar qualificação e querem justamente esse afastamento de ONGs e dessa ideia de um congelamento cultural. Então, isso é importante deixar bastante claro que são situações excepcionalíssimas os indígenas que realmente não estão ainda inseridos nesse contexto de produção em excedente, de comercialização dessa produção, de questão de recurso financeiro. Isso é importante deixar esse primeiro esclarecimento. Justamente, aí nós vamos para um segundo ponto. Considerando que essa questão do extrativismo e dessa cultura congelada do índio da época do descobrimento que vivia da caça e da pesca, como isso nós não temos mais na realidade das comunidades indígenas, é preciso, sim, uma modernização e uma atualização das políticas indigenistas. É necessário que os indígenas sejam indígenas, tenham a sua cultura, o seu DNA, mas passem a ser vistos e tratados como cidadãos brasileiros, como todos nós. Nós não podemos mais ter políticas que setorizam a sociedade brasileira. Então, eu acho que essa é uma linha, e é o que eu entendo da linha, tanto de proposta de campanha, como agora de proposta de governo, do nosso presidente da República. é que nós somos todos brasileiros e precisamos ter políticas públicas que, respeitando as peculiaridades de cada um, tratem todos como cidadãos brasileiros acima de tudo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Há no governo federal projetos, inclusive bastante avançados, de viabilizar a produção agrícola. Não só produção agrícola, mas exploração econômica, pesca, turismo, extrativismo, sim, mas um extrativismo com fins econômicos. É necessário que isso seja, tenha uma base nas políticas públicas para que haja essa oportunidade para aquelas comunidades indígenas, para que sejam, inclusive, independentes e, por que não, grandes produtores rurais. O que nós precisamos deixar muito claro é que isso tem que ocorrer e deve ocorrer nas terras indígenas. As terras não homologadas e grande parte das áreas em estudo não são terras indígenas. São propriedades privadas que laudos equivocados da FUNAI vem dizer que são indígenas, com laudos totalmente questionáveis, subscritos por antropólogos de ONGs, por antropólogos da ABBA, com aval de ONGs como CTI, como ISA. Então, nós precisamos esclarecer o que são terras indígenas. Terras indígenas legítimas? Nesta, sim. Toda a natureza de política pública para produção agrícola e econômica. Agora, propriedade privada em que querem impor uma situação de terra tradicionalmente ocupada por indígena, isso nós não podemos permitir. E é muito importante que o governo federal tenha isso de forma muito clara dentro, na composição dessas políticas públicas para que já se observe no futuro a consequência do que se discute hoje. Mas tem projetos para ampliação das reservas indígenas aqui no Brasil? Ampliação de reservas indígenas já começa como algo totalmente vetado, inclusive pela jurisprudência da Suprema Corte. Terra indígena já demarcada não pode ser ampliada, ou se não, perde a razão de ser a demarcação. O que é a demarcação? A criação de novas reservas. Reserva. Agora o senhor tocou num assunto muito importante. O que são terras indígenas? O que são reservas indígenas? O artigo 231 da Constituição garante aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Se a terra for tradicionalmente ocupada por indígena, o título é nulo, não existe propriedade privada, não tem indenização e aquela terra é uma terra indígena tradicional. mas há possibilidades de nós termos indígenas, grupos indígenas que precisam da terra, mas que não tem posse tradicional sobre a terra. E aí nós temos uma previsão no artigo 17, inciso 2º do Estatuto do Índio, que são as áreas reservadas. O governo entende que a terra não é tradicional indígena, ou seja, estamos fora do 231 da Constituição, mas existe uma comunidade indígena que precisa daquela área, abre-se um processo de desapropriação por interesse social, os índios ficam na posse e o proprietário vai ser justa e previamente indenizado. É uma alternativa. Como é que está hoje a radiografia das invasões de terra no país? Elas estão estagnadas? Bom. Diminuíram? Diminuíram. Nós temos estatisticamente uma diminuição considerável dos conflitos fundiários no país. Isso quando nós falamos invasões de terras de forma genérica. Não só dos indígenas? Não, não de indígenas, mas indígenas. A questão, áreas em que há disputa, em que há ainda questionamento de legitimidade do título, a questão ainda de movimentos sociais. Então, nós tivemos, em termos gerais, em números gerais, uma considerável diminuição no conflito fundiário. Se nós setorizarmos a discussão e destacarmos só a questão indígena, infelizmente, nós ainda temos um aumento no número dos conflitos. E a lei tem dado respaldo a isso? A lei não. A interpretação equivocada da lei. Tem dado respaldo não para a invasão. Tem dado respaldo para suspender as reintegrações de posse. Isso é muito importante. O Supremo Tribunal Federal, normalmente, a presidência é da corte competente. Então, ou a presidência do TRF ou a presidência do STF, aí depende do andamento do processo, mas, na apreciação da suspensão de liminar, o Poder Judiciário suspende a liminar. Com base em qual argumento? Não com base de que o índio tem direito a permanecer na área legitimando a invasão. Não. Com base no seguinte argumento, não vamos cumprir a reintegração de posse para evitar o conflito. Então, é aquela coisa, tem que tirar o índio, a invasão é equivocada, a invasão é um ato ilegal, é um crime, mas, como os índios prometem resistir até a morte, como a vida vale mais do que a propriedade, então, vamos deixar o índio na manutenção do ato ilegal. Mas, esse fato é um estimulante em novas invasões? É um absurdo, é aquela coisa, é o que eu falei no início. Afinal de contas, o que é o risco à ordem pública? É não tirar o índio porque ele está prometendo resistir a uma decisão judicial ou é tirar o índio e impor a ordem porque a propriedade privada tem que ser respeitada? E como é que vocês veem essa questão de organismos internacionais, ONGs, estrangeiros, que estimulam esse processo, que criam uma situação de conflito dentro do nosso território? Olha, também mais uma coisa que estávamos conversando um pouco antes, só fazem conosco aquilo que permitimos que façam. Então, nós tivemos históricos representantes de governos brasileiros que permitiram a interferência de ONGs no nosso território e nos nossos assuntos internos. Estamos colhendo fruto de governos irresponsáveis, representantes de governos, representantes brasileiros que vão ao exterior e denigrem a imagem do nosso país. É isso que o atual governo está já demonstrando com fatos e atos concretos que pretende reverter. O que nós temos hoje, a realidade que vivemos hoje, é um resultado de uma agenda internacional indígena ambientalista. E essa abertura dos nossos assuntos internos é que permitiu essa invasão de ONGs e aí não tem como não dizer de ideologias de esquerda, sim. Infelizmente, eu quero até aproveitar o ensejo, eu trouxe aqui de presente para vocês, nós temos um escritor mexicano que está no Brasil já há muitos anos, é o Lorenzo Carrasco, ele escreveu aqui Máfia Verde. Deixa eu ver, vamos mostrar para cá. É uma aula... Máfia Verde. Máfia Verde e traz toda essa questão da ingerência internacional e da forma como as ONGs atuam no nosso país. E quando nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul uma iniciativa da Assembleia Legislativa da então deputada Mara Caseiro, deputada estadual, de instaurar a CPI do CIMI, que o CIMI é Conselho Indienista Missionário, é um braço da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o CIMI, ele é uma ONG, ele recebe verba internacional em dólares e em euros para projetos com as comunidades indígenas, muitas vezes quando nós vamos olhar esses projetos, lá está escrito garantir novas retomadas, compra de madeira, lona, prego, ou seja, financiando invasões. Esse foi o objeto da CPI do CIMI aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, foi depois anulada por força de decisão judicial, não pelo compilado de provas que se juntou na CPI, mas por uma questão de competência, porque entendeu o Poder Judiciário que seria federal, não poderia ser do Estado, enfim. Mas nessa CPI do CIMI, também o Lourenço Carrasco fez essa obra falando CIMI, filho da mentira, justamente trazendo as fraudes e a forma como transformam, como distorcem as realidades e as ideias. E o Lourenço, esses livros foram publicados pela Capax Day, é uma aula, vale a pena que vocês conheçam a interferência internacional no nosso país. Muito obrigado pelos livros e pela entrevista também. Agradeço. Advogada Luana Ruiz, especialista em questões fundiárias, muito obrigado, obrigado também, João Pedro. Intervalo comercial, já voltamos. 5 horas e 43 minutos no horário de Brasília, mais pecuária com destaques do mercado financeiro. Hoje, todo mundo falando, os economistas, gente que importa, que exporta, o dólar chegou muito perto da casa de R$ 4,27 na manhã de hoje, registrando um novo recorde. Isso aconteceu durante a sessão desta terça-feira. Vamos voltar à BBM em São Paulo com a Sara. Sara, como é que ficou o dólar? Se manteve nessa casa de R$ 4,27? Ele fica em alta no fechamento, mas abaixo desse patamar, viu? Zaidan, teve uma intervenção aí por parte do Banco Central. A instituição financeira fez aquele leilão extra no mercado à vista, o leilão de dólar, e acabou dando um fôlego aí, limitando uma parte dos ganhos do dólar frente ao real. Ainda assim, um recorde nominal hoje no intraday ou intradia, que é durante a sessão, dólar perto da casa dos R$ 4,27. Um valor tão alto assim havia sido registrado somente em setembro de 2015, mas ainda assim não chegou nesse patamar. E no fechamento, a alta da moeda norte-americana ficou um pouco acima de 0,5%. Com isso, dólar comercial hoje é cotado a R$ 4,24. São R$ 4,23 mais R$ 0,98. Então, R$ 4,24 é o fechamento do dólar comercial. E a oferta por parte do Banco Central aí é de 1 milhão de dólares em uma oferta, no mínimo, 1 milhão de dólares, que é injetar mais dólar no mercado. Então, essa ação por parte do Banco Central não evitou a valorização do dólar, mas limitou os ganhos da moeda norte-americana. O mercado está testando novos patamares para o dólar. Inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que a tendência é de um dólar mais alto, tendo em vista juros mais baixos no Brasil. Hoje, temos juros no seu menor patamar histórico, em 5%, a nossa taxa básica de juros, a Selic, que é uma boa referência para o mercado. E há uma tendência, já uma sinalização, de que ela fique ainda menor esse ano e caia para 4,5%. Então, essa foi a afirmação dele, que é a tendência que com juros mais baixos o dólar possa subir ainda mais, tem espaço para subir ainda mais. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que o dólar alto tem coisas favoráveis, pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, mas que ele torce para que o dólar tenha recuo frente ao real. Enquanto o dólar hoje tem essa alta, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registra uma queda de 1,20% e está na casa, agora no fechamento, dos 107.119 pontos. Então, em queda, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que também reagiu a tudo isso e tem também a falta de notícias concretas da tensão comercial de China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo. Não vem notícia boa e concreta que, de fato, as duas maiores economias do mundo se aproximam de um acordo, então isso deixa o mercado ainda nesse movimento de compasso, nesse movimento de espera. Então, as ações dos bancos hoje aparecem bastante pressionadas e Bovespa com isso recua. Dentro do índice Bovespa, hoje, os papéis dos frigoríficos têm comportamentos distintos. JBS tinha alta, tem queda de 2,77%, BRF sobe, Grupo Minerva registra alta de mais de 2% e Marfrig tem queda de 2,5%. Em relação a Marfrig, teve uma notícia divulgada durante a tarde de hoje que a empresa prepara oferta subsequente de ações de aproximadamente 2 bilhões de reais. Com a operação, o BNDES Par pode desinvestir uma parte dos quase 34% do capital que detém da Marfrig. Na segunda-feira, a Marfrig valia 7 bilhões na Bolsa de Valores e a parte do BNDES equivale a 2,5 bilhões dentro dessa fatia. Então, as ações da Marfrig hoje têm uma queda de 2,5% no fechamento. Esse é um resumo, um pequeno resumo do mercado financeiro nesta terça-feira que teve um dia bastante agitado, um novo recorde para o dólar, então, tanto no intradia quanto no fechamento, mas sempre ressaltando também que é um recorde nominal e não real porque a gente não está considerando a inflação aqui nesse caso, então, um recorde nominal. A alta da moeda norte-americana agora no mês de novembro ultrapassa os 5% frente ao nosso real brasileiro e no ano passa dos 8%, mas também é importante ressaltar que no mês de outubro o dólar caiu 13,5% sobre o fechamento do mês de setembro no movimento que estava muito embalado entre outros fatores também, mas principalmente pela esperança de robustos ingressos de capital pela ocasião daquele leilão de petróleo da seção onerosa. O mercado ainda não digeriu muito bem essa seção onerosa, esperava-se uma grande entrada de dólar com essa seção onerosa, com esse leilão de petróleo e isso não aconteceu e internamente isso aqui ainda está impactando no mercado. Embora todas as moedas de países emergentes apareçam desfavorecidas aí no mercado de câmbio, o dólar ou real, aliás, é a que tem o quarto pior desempenho agora das divisas na comparação com o dólar no mês de novembro, Zaidan. Obrigado, Sara, pelo resumo do mercado financeiro desta terça-feira. O canal do Boi transmite amanhã à noite o Boi em Pauta, que é uma tradicional realização da Ricardo Nicolau Leilões. Sempre assim, uma entrevista sobre o mercado seguida da oferta de gado de corte filmado no Mato Grosso. Vamos à Sinop, no norte do estado com o Bruno Lopes que traz as informações e as imagens do Boi em Pauta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos amigos de casa que nos acompanham pelas redes do canal do Boi. Isso mesmo, como você ressaltou aí, o Boi em Pauta sempre traz uma entrevista de meia hora e o nosso entrevistado de amanhã vai ser Eduardo Grandal. Ele que trouxe as raças Rúbia Galega e Asturiana para o Brasil. Então, muito legal. Muitas pessoas nem conhecem essas raças, né? Então, muito legal o amigo de casa acompanhar a entrevista que começa às 19h30 no horário aqui do Mato Grosso. Meia hora de entrevista e às 20h inicia a batida do martelo aí com uma oferta muito impressionante aí de animais de altíssima qualidade filmado aqui na região norte do Mato Grosso de grandes fazendas 1.100 animais confirmados e cadastrados aí para o leilão. Filmagens já finalizadas. Agora é mostrar um pouquinho para o amigo de casa do que vai ser ofertado. Vamos colocar na tela os lotes da Fazenda Boa Esperança que foram filmados ontem. Vamos pedir na tela já o lote G13. Lote G13 São Biseus a Fazenda Boa Esperança que vai ter uma oferta lá de 290 Biseus entre machos e fêmeas tanto Nelore como Cruzamento Industrial. E esse lote é um lote muito especial. Olha a qualidade desses bezerros que está na tela. São bezerros aí que foram desmamados pesando 226 quilos ou seja 7 arrobas e meia um bezerrão aí que saiu da seca esses dias de uma altíssima qualidade muito raçuda muito boa um lote com 35 bezerros. E a Fazenda Boa Esperança para o amigo de casa entender a localização ela fica a 90 quilômetros de Sinop então ela tem fácil saída aí para Joara cerca de 250 270 quilômetros de Joara para os amigos que querem levar esses bezerros também para a Floresta para qualquer região fica muito bem centralizado a Fazenda Boa Esperança. Teremos também lá um lote de carreta fechada lote G12 vamos colocar na tela lote G12 na mesma propriedade são 92 bezerros vale ressaltar a facilidade do embarque para o amigo comprador desse lote viabilizando a carga para baratear mais o frete 92 bezerros com peso médio de 188 quilos e também teremos nessa Fazenda as irmãs desses bezerros vamos colocar as fêmeas lote G011 G011 é as irmãs desses machos fêmeas de altíssima qualidade um momento muito procurado agora um momento muito oportuno para investir em fêmea para poder fazer matriz para recriar para depois aí no futuro com certeza inseminar ou até mesmo engordar apesar de ser uma pena falar de engordar um gado desse um lote da cabeceira e 35 fêmeas com 207 quilos são fêmeas de esmama com 7 arrobas olha a qualidade das bezerros que a Fazenda Boa Esperança coloca à disposição do mercado amanhã teremos também oferta de cruzamento industrial lote G8 G8 são bezerros meio sangue aberto em angos 38 bezerros vem compondo esse lote aí com peso de 219 quilos também nessa propriedade teremos aí as irmãs 29 fêmeas com 217 quilos totalizando lá 6 lotes 290 cabeças ofertado pela Fazenda Boa Esperança bom teremos também ofertas aí Dan enquanto fica na tela a gente pode colocar aí o lote P02 vamos colocar na tela o lote P02 amanhã oferta especial da Fazenda Boa Esperança teremos também oferta a Fazenda Santa Lúcia no município de Tabaporando nosso amigo Rubens Pacola que coloca à disposição do mercado 100 machos e 90 fêmeas teremos também oferta da Fazenda Vale Verde cruzamento industrial Santa Gertrudes filmados no município de Carlinda são aí 170 bezeus entre macho e fêmea de altíssima qualidade e está na tela agora um lote de garrotes que é a oportunidade de comprar porque sabemos da dificuldade que temos no mercado hoje de encontrar garrotes com essa qualidade 40 garrotes com 435 quilos de altíssima qualidade ofertado aí pelo nosso patrão rock do Hotel Tropical lá de Apiacais essas ofertas e outras que estaremos mostrando aqui mais tarde no canal do Boi e amanhã também vai compor aí o nosso Boi em Pauta amanhã então reforço o meu convite para que todos nos acompanhem aí amanhã às 19h30 a entrevista com o Eduardo Grandal falando sobre as raças aí Rubia Galega e Asturiana e em seguida a Batida do Martelo com 1.100 animais filmados aqui na região norte do Mato Grosso Zaidan eu vou ficando por aqui até uma próxima participação uma boa noite um abraço a todos valeu Bruno obrigado pelas informações até a próxima depois do intervalo comercial nosso destaque será o leilão de reprodutores da fazenda Barra Mansa 120 reprodutores Nelore PO até já 5 horas e 57 minutos o canal do Boi transmite depois de amanhã à noite o leilão de reprodutores da fazenda Barra Mansa 120 reprodutores Nelore PO os animais estão no município de Nova Lacerda em Mato Grosso realização da programa leilões estou aqui com o Carlos Carlota Nunes que representa o programa e vai falar do leilão e mostrar o gado para a gente tudo bem Carlota tudo bem Zaidan boa tarde boa tarde todos que nos acompanham pelo canal do Boi é isso aí estamos nas últimas ofertas do ano de reprodutores principalmente reprodutores bem avaliados como são os reprodutores da Barra Mansa da criação do Marcos Tosati um trabalho que vem sendo feito ao pé da letra em termos de melhoramento genético os melhores reprodutores com acasalamentos dirigidos feitos pela Melhora Mais pela doutora Roberta Gestal e equipe que tem se transformado num gado muito moderno como o canal já vai mostrar algumas imagens aí pra gente dos lotes que irão à venda vocês vão ver uma torada precoce uma torada geração 2017 uma torada de idade média de 2 anos com média de peso de 700 quilos acima de 38 esse é o lote 1 tá esse é o lote número 1 filho do USP esse animal tem 26 meses pesa 804 quilos né então assim ontem você falou aqui que é uma genética aditiva com camparino tem muito tem muito são muitos animais filhos de touros camparino e filhos de touros genética aditiva muitas vacas que são já filhas de touros camparino e genética aditiva tem muito essa combinação do sangue genética aditiva e camparino a camparino que está na região próxima vale do Guaporé a região próxima de Nova Lacerda também então são criadores amigos e compartilham da genética mas ainda tem mocho também esse é o lote 4 é o reprodutor nelore mocho até nós temos poucos animais mochos mas de muita qualidade esse é um animal excepcional animal inclusive indicado para repasse de gado PO são 120 touros todos os detalhes como são 65 lotes para a pessoa olhar com calma entra no site da programa Leilões você vai ver todos esses animais com o número do lote com as informações das DEPs são todos avaliados pela NCP é um dos programas mais rígidos de melhoramento genético ali tem todas as informações as DEPs detalhadas peso CE está tudo no site da programa Leilões ali você entra na agenda de Leilões e você vai ver todos os detalhes desses animais são lotes duplos são lotes duplos nós temos lotes individuais e duplos que é a maioria do leilão e alguns lotes trio a maioria são individuais e duplos e com opção nós pretendemos fazer um leilão bem ágil um leilão esse é o lote 11 um outro toraço também animal de 2 anos pesado bem acabado Osairda quando a pecuária não estava remunerando o investimento em genética a gente até não tinha muito argumento com o criador mas agora a gente tem argumento mudou um pouco volta a imagem um pouquinho para cá para a gente pegar o depoimento olha que dupla maravilhosa quer dizer que mudou Carlota como é que você está sentindo mudou por que o mercado China que é o mercado que fez toda essa revolução que a verdade é que é o mercado da China que revolucionou todos esses preços nos últimos dias é a falta do boi aliado ao crescimento da exportação para a China habilitou vários frigoríficos inclusive frigoríficos menores estão habilitados a exportar para a China só que a China ela tem uma exigência ela quer o boi com menos de 30 meses de idade um boi pesado e você não adianta você dar comida para o boi ruim que ele não vai ser pesado nem novo ele tem que ter a genética junto vamos ver a genética então essa genética pode trazer esse animal precoce exatamente então daqui para frente como existe essa boa remuneração a gente tem que oferecer para o mercado que o mercado está pagando bem só tem um jeito de ganhar dinheiro é oferecer para o mercado que o mercado quer então eu acho que agora tem oportunidade de adquirir touros sabendo que a gente vai ter uma remuneração futura aí excelente pelos produtos porque mesmo que você venda bezerro mas o próprio comprador de bezerro o invernista ele quer um bezerro pesado por quê? porque cada vez mais a recria está diminuindo hoje muitos muitos compradores já estão pegando um bezerro e praticamente já recriando dentro do confinamento e abatendo o jogo como projeta o preço de um bezerro filho desses reprodutores Carlota vamos pensar daqui a nove, dez meses vamos pensar que esse bezerro vai entrar no mercado eles colocar na vacada agora eles vão começar a nascer a partir de setembro outubro do ano que vem de 2020 eles vão ser desmamados na safra 2021 maio, junho de 2021 eu acredito que se tudo correr bem na pior das hipóteses vai ser o preço dos dois mil reais de um bezerro que nós estamos vendendo agora vai ser acho que o pior cenário porque eu acredito que mesmo dois, dois e cem dois, duzentos é um bezerro que ele com certeza sendo bem criado em condições de pasto vai ser um bezerro que vai ser desmamado acima de 220 230, 250 quilos hoje do preço que está o bezerro é um bezerro de dois mil e duzentos reais acredito que no mínimo se não acontecer nada até lá parar ficar estável vai ter essa remuneração mas ninguém está dizendo que vai voltar o preço pode voltar do boi gordo quando entrarem os animais na safra em janeiro mas ninguém acredita que os preços voltarão a patamares de 30, 60 dias atrás eu acho que o cenário que a gente conversa e troca ideia com o pecuarista é que com a oferta a partir de fevereiro que entra boi de capim entra muita fêmea porque por mais que vai haver uma retenção maior de fêmea mas a fêmea descarte tem que descartar tem jeito vaca mais velha aquela coisa então aumenta a oferta de carne daí nós vamos ter que ver a reação desse mercado que na verdade não existe analista que possa nos dar uma garantia disso porque se soubesse não teria adivinhado esse preço de boi que ia chegar então na verdade são tudo suposições se supõe que que o boi estabilize em uma média nacional de duzentos reais sendo que lugares sendo que estados mais valorizados animais que recebem bonificação devem trabalhar o ano que vem boi China como você disse é duzentos e vinte mas eu acho que se ficar nos duzentos reais eu acho que é um número excelente numa média nacional de duzentos reais para trabalhar o ano que vem eu acho que até pelo mercado de futuro mostra isso mostra boi até mais mostra boi de duzentos e quinze duzentos e vinte boi São Paulo daí então a gente imagina que isso aconteça e sabendo disso Zaidan o touro não teve correção de preço ainda você pode ver você pega as médias você sempre está anunciando as médias aqui você viu que em relação ao ano passado aumentou um pouquinho dez, quinze por cento dez, quinze sendo que a pecuária de uma maneira geral foi de trinta a cinquenta por cento dependendo de cada categoria de trinta a cinquenta por cento então eu vejo como uma oportunidade agora quem puder comprar touro não deixa para o ano que vem não porque eu acho que o ano que vem ele vai indexando esse valor normal porque também a gente tem um o boi subiu mas também vai subindo os custos de produção para quem produz o touro para preparar um touro para leilão envolve um trato especial para o animal estar bonito no leilão o milho está subindo o milho tem uma perspectiva boa de preço isso encarece a ração enfim eu imagino que oportunidades como da Barra Mans são oportunidades excelentes para você já adiantar essa compra de touro e tem mais outra conta boa Zaidan você pega uma tourada pega uma tourada velha que você já tem na fazenda às vezes que talvez daria para usar esse ano ou ano que vem ainda só que um touro desse bem acabado hoje um turuno de descarte um touro velho de descarte está dando 5 5 mil e poucos reais a vista pela rouba do jeito que está está na hora de trocar e melhorar a genética do gado Carlos Carlota Nunes obrigado pela sua entrevista pelo depoimento também que é muito importante você vive no mercado e sucesso nesse leilão quinta-feira depois de amanhã à noite aqui conosco obrigado bom alta nos preços acaba sendo tendo impacto no supermercado a alta da carne aqui no Brasil repercutiu em Brasília depois da declaração ontem da ministra da agricultura Tereza Cristina de que o país pode importar o produto para regular preços a bancada ruralista entrou no assunto hoje terça-feira veja os detalhes com Saulo Lopes o aumento das exportações de carne bovina para China Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor a bancada ruralista da frente parlamentar da agropecuária acredita que nos últimos anos o setor enfrentou perdas e agora a alta seria uma compensação que equilibra os investimentos mas não se descarta a importação do produto para regular o mercado são momentos de ajustes e como eu digo é claro a gente observa já uma certa retomada da economia brasileira isso também aumenta o consumo mas são questões que com o tempo elas vão se adequando e outra forma da mesma forma que nós exportamos há possibilidade de importação sem dúvida nenhuma o tamanho do rebanho nacional segundo o IBGE chega a mais de 213 milhões de animais é mais do que a população brasileira e neste momento a ideia de importar carne bovina soa estranho para especialistas mesmo porque alternativas mais rápidas baratas e que podem solucionar o problema uma cidade de 40 mil habitantes para o telespectador saberem ela bate em média 60 cabeças por dia e se você fizer o menor frigorífico com o licenciamento ambiental no menor preço e eu fiz esse projeto como secretário de Estado de Minas propus esse projeto que a Bahia está fazendo ele de uma maneira não muito rápida mas importante você consegue ter uma cidade média com abatedouro para 100 cabeças e nas cidades menores de 5 até 12 mil habitantes que abate 12, 15 cabeças por dia ele só faz o processamento da carne então eu vou inserir pelo menos 4 milhões de pecuaristas de pequeno porte que são aqueles familiares e vou inserir as pequenas cidades que vai abater aquele animal que é a vaca que já teve uma ou duas crias aquela nuvilha que às vezes ela não conseguiu ter uma cobertura e parir rapidamente então é preciso ter esse foco no mercado externo mas é preciso garantir que o mercado interno também funcione para mim essa é uma medida importante a outra medida que poderia seria a regulação dos estoques de carne saber onde está essa carne quem está comprando e quem está exportando a ministra da agricultura Tereza Cristina vai receber uma comissão de deputados da frente parlamentar da agropecuária para discutir o assunto na semana que vem de Brasília Saulo Lopes Bom, essa questão da importação com o dólar hoje batendo foi até 4 reais e 27 centavos fica muito difícil importar carne pagando um dólar no mercado internacional que o Brasil está exportando tonelada da carne está custando 4 mil e 800 4 mil e 900 dólares então muito difícil e a Scott Consultoria lembrou hoje nós já dissemos aqui que o Brasil importou 25 mil toneladas de carne in natura e a exportação foi quase 50 vezes a mais então nós estamos ainda numa situação de pouca chance de o Brasil ter que importar carne bovina depois do intervalo comercial o quadro de olho na indústria germifasto até já o mais pecuária está de volta com o quadro de olho na indústria o de olho na indústria destaca nesta semana a germipasto empresa parceira do SBA produtora de sementes de forrageiras nós vamos até aos estúdios da empresa em Campo Grande conhecer as condições para uma venda de sementes forrageiras aqui no nosso programa quem traz as informações é o Guilherme Beretta muito boa noite Guilherme boa noite Zaidan boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez um grande prazer em apresentar para você as soluções da germipasto e durante essa semana viu Zaidan as soluções de você fazer bons negócios afinal nós temos aí uma condição especial até na sexta-feira ou seja unir a semente de boa qualidade com a condição especial de preço e também o parcelamento aí meu amigo é justamente correr para o abraço porque é a certeza de estar fazendo excelente negócio olha Zaidan está comigo aqui o Daniel Diraimo o Daniel que é o nosso gerente comercial ele que dita regras então nada melhor do que o Daniel para falar exatamente das condições que a germipasto tem para você produtor rural realmente boa tarde Guilherme boa tarde Zaidan boa tarde a todos realmente oportunidade ímpar aí para os produtores para você pecuarista para você agricultor fazer um bom negócio garantir a semente de pastagem que faz a diferença aí na sua propriedade a germipasto você já conhece aqui do SBA do nosso programa Conexão Rural germipasto entrega qualidade entrega produto que realmente faz muita diferença que garante uma boa formação da pastagem e nessa semana no de olho na indústria então além de toda essa tecnologia de todo esse know-how aí de produção condições comerciais muito interessantes de preço e pagamento então você vai trabalhar vai comprar vai adquirir suas sementes com preço abaixo do praticado comumente aí no mercado e além disso oito meses oito parcelas pode parcelar em até oito pagamentos primeira parcela para 30 dias o que vira nove meses para pagar respeitando parcela mínima de 500 reais então meu amigo é o momento de você entrar em contato com a germipasto e garantir a semente vale lembrar que é parte do estoque então a germipasto destinou um volume de semente para essa condição então você que já sabe já tem noção de qual cultivar você vai utilizar é o momento de entrar em contato porque pode ser que no final da condição é lá por quinta ou sexta-feira não tenha mais uma determinada cultivar então é importante você entrar em contato outro fator que é importante a gente frisar aqui essa condição é válida para todos os nossos representantes para toda a nossa força de venda espalhadas por todo o Brasil então você que está não quer ligar quer entrar em contato com o consultor também serve acesse o nosso site encontre o representante aí mais próximo a sua cidade a sua fazenda tire suas dúvidas e garanta essa condição a Jampas tem parcerias aí com diversas transportadoras para entregar qualquer quantidade em qualquer lugar do Brasil é isso mesmo a semente sai aqui de Camapuã no Mato Grosso do Sul ou de Campo Grande com destino aos mais variados municípios mais variadas regiões desde Correio levando um saquinho de semente como carga fechada então para você que está nos assistindo entre em contato e garanta a semente que vai fazer a diferença aí na sua fazenda olha Daniel eu queria eu vou pedir para o Fernando cortar as imagens para a gente aqui para mostrar aqui no nosso tablado nós temos aí o grande carro-chefe da empresa que são as sementes select então eu gostaria que você explicasse Daniel para o nosso amigo produtor que nos assiste como é que chega como é que é o processo de industrialização da semente select Guilherme é importante a gente frisar que dentro de todos os produtos que a Jampasso comercializa de todas as apresentações de todas as cultivares todas essas sementes são produzidas em áreas próprias a Jampasso planta essa semente com destino exclusivo para produzir semente então a condução desse campo é feita de forma diferente isso nos garante produto em quantidade e em qualidade e depois que ela chega na unidade de beneficiamento de semente ela sofre então os processos de beneficiamento tirar palha tirar torrão selecionar as melhores sementes por processo de peneira de peso de tamanho e também por cor Guilherme exatamente a Jampasso chega a 95 98% de pureza nos seus lotes para depois então ir para o processo de revestimento para chegar até a semente select então depois de eliminar todas as impurezas todo o enchimento eliminar também aquela semente chocha semente mal formada e dentro desse processo ainda sobra algum material inerte é eliminado e aí por final tratada com fungicida e revestida para você conseguir aí uma boa formação de pastagem isso é tecnologia é resultado é garantia que a Jampasso leva aí para a sua fazenda inclusive né Daniel a escolha dos lotes é importante lá no nosso laboratório lá que é na nossa UBS em Camapuã aqui no interior do Mato Grosso do Sul todas as sementes passam por crivo de qualidade e lá no laboratório é onde nós escolhemos os melhores lotes para estar fazendo a incrustação de semente como o Daniel muito bem disse é um produto onde limpa-se o máximo possível tira-se terra palha e torrão né sementes de erva daninha que porventura possam estar nesse lote e aí sim é feito o revestimento também né Daniel vai nesse na constituição da semente selec vai também vai inseticida vai fungicida exatamente vai tratamento vai fungicida para garantir uma melhor formação para garantir um melhor desempenho no campo você tem ataque de doença de solo e tanto da semente que impedem que essa semente embeba água e germine então vai com essa proteção e está aí a nossa UBS então abrimos as portas aí da nossa unidade de beneficiamento de sementes em Camapuano Mato Grosso do Sul a terra do bezerro de qualidade e também a terra da semente de qualidade está aí toda uma estrutura para garantir realmente automatizada para garantir exatamente nesse local onde é feito a semente onde é feito o revestimento da semente select então todo o processo automatizado todo o processo padronizado para garantir a padronização do primeiro ao último quilo os lotes também de forma uniforme que realmente venham a expressar esse resultado na fazenda de nada adianta toda essa estrutura se nós não tivermos Guilherme uma semente de origem chegando com qualidade na UBS é óbvio que a gente passa por produzir toda a semente que comercializa e ter todo esse parque de máquina todo esse controle dentro da empresa garante com certeza uma melhor qualidade e está aí nosso barracão de expedição onde as sementes ficam armazenadas entre o processo que o laboratório libera para comercialização e até embarcar para os mais variados municípios aí do Brasil e também exportação então está aí o produto pronto disponível para você produtor rural de todo o Brasil aproveitar e levar essa tecnologia levar essa garantia e eu agora Guilherme eu gostaria de fazer uma pergunta para você qual é a recomendação você que também é representante nosso aqui da casa que fica aqui em Campo Grande qual é a nossa recomendação qual a quantidade de produto por hectare porque isso é uma conta muito importante qual é o custo do quilo da semente que eu estou comprando e qual é a quantidade de semente quanto de semente eu preciso utilizar por hectare para ter uma boa formação olha no caso da semente select né Daniel no caso das braquiárias especificamente para as braquiárias em torno de 10 a 12 quilos por hectare já é suficiente para ter um número de sementes por metro quadrado ideal para que você tenha uma boa formação da pastagem no caso dos pânicos por ser sementes menores a recomendação é um pouquinho menor também em torno de 8 a 10 quilos também já é suficiente para ter uma boa formação Daniel voltando aqui no nosso no nosso balcão nós temos também as sementes grafitadas que são que é um produto que vamos dizer assim a caçulinha da nossa do nosso portfólio porque nós lançamos há pouco tempo e o intuito além de atender a pecuária também atender a agricultura explica para o nosso produtor né para quem nos assiste nesse momento como é que chega qual que é o processo de fabricação também das sementes grafitadas Guilherme ela segue o mesmo padrão de uma semente select em termos de recebimento beneficiamento dentro da UBS para eliminar as impurezas selecionar as melhores sementes também processo na seletora para realmente só ter semente aí nesse produto porém dentro do processo enquanto a select vai para o processo de revestimento a grafitada ela é tratada com fungicida também e depois recebe o grafite para aí fazer uma boa distribuição nós estamos pensando na semente grafitada como você falou agricultura menores volumes plantio em linha plantio em plantadeira a vaca ou de grão a grão mais preciso exatamente aqui nós estamos falando em 3, 4, 5 quilos por hectare às vezes até menos dependendo da situação então o produtor precisa de uma semente que tenha uma distribuição uma viscosidade maior e a gente costuma dizer que esses dois produtos complementam praticamente 100% dos clientes pensando numa semente select pecuária reforma de pastagem plantio a lanço principalmente resolve o problema como você falou de 10 a 12 quilos por hectare praticamente todas as máquinas conseguem distribuir e no caso da semente grafitada pensando em integração lavoura pecuária pensando em palhada para plantio direto o produtor aí que vai trabalhar com menor quantidade no disco grão a grão na própria plantadeira a vaca consegue nesse produto uma perfeita distribuição e para quem não tiver né Guilherme para quem quiser também melhorar ainda mais o desempenho no plantio a Germpast tem lançou em 2012 a VDTEC a semeadora elétrica da Germpast então tanto para a semente select quanto para a semente grafitada ele vai conseguir utilizar tá aí ó imagens de milho safrinha sendo plantado em consórcio com braquiária a plantadeira né a VDTEC na frente do trator fazendo distribuição e a plantadeira atrás ali a semeadora de milho fazendo a incorporação ela distribui na largura da plantadeira então você aproveita uma operação não precisa de um outro trator distribuindo a semente terminou de plantar o milho pega essa máquina e vai utilizar para reformar pasto vai utilizar ela para distribuir micronutrientes para distribuir iscas outros produtos nós estamos falando de um equipamento para pequena quantidade de semente abaixo de 5 quilos abaixo de 3 quilos por hectare meio quilo por hectare se você precisar distribuir você tem na VDTEC que nesse caso pensando em pecuária reforma de pastagem normalmente o produtor faz a distribuição das sementes e um segundo trator uma segunda operação fazendo a incorporação com a VDTEC não precisa mais você pode tanto pôr na frente do trator como atrás no terceiro ponto tem um modelo específico para isso regula já na largura do implemento que faz a incorporação se é a grade de 4 metros se é um rolo de 3 um rolo de 9 metros de largura a VDTEC você regula tanto a vazão de produto a quantidade de produto por hectare quanto também a largura então você economiza de forma direta operacional de 50 a 60 reais por tirar uma operação chegou no final do dia tudo que está plantado está incorporado garante uma formação mais uniforme por conta da distribuição perfeita que a VDTEC tem então é tecnologia compromisso com você produtor e todo esse portfólio todos esses produtos estão na condição de olho na indústria e mais essa promoção mais uma dentro dessa semana que nós estamos fazendo essa semana promocional da semente também da VDTEC tem essa promoção também que é a compra e ganho como é que funciona? bom, você vai entrar em contato com a nossa central ou aqui em Campo Grande ou no seu representante inclusive os representantes espalhados pelo território nacional né Daniel? tem as mesmas condições que a gente tem aqui em Campo Grande você vai solicitar para ele como é que funciona esse compra e ganho ele vai te informar você vai comprar uma certa quantidade de sementes e aí você vai ganhar a sua VDTEC não é sorteio? não é sorteio bem lembrado o Eder Campos que fala muito sobre isso não é sorteio comprou uma certa quantidade de sementes ganhou na hora a sua VDTEC já vai no pacote já vai para a fazenda esse kit aí para que você tenha uma boa formação da sua pastagem Daniel, eu vou te interromper um pouquinho o papo está legal mas eu trouxe um institucional da Germe Pasto que fala exatamente do nosso parque Fabril fala exatamente da nossa indústria vamos acompanhar estamos em Camapuã a capital do bezerro de qualidade é aqui que está boa parte da estrutura da Germe Pasto daqui dos campos de produção saem as sementes que vão para fazendas em todo o Brasil é aqui na nossa UBS onde armazenamos as sementes de melhor qualidade do Brasil agora estou aqui no laboratório da Germe Pasto um importantíssimo setor para garantir a qualidade da semente que chega até a sua fazenda é daqui desse barracão que saem as sementes da Germe Pasto que chegam em todo o Brasil e a Germe Pasto faz questão de marcar presença nos principais eventos do agronegócio seriedade compromisso produtos de alto padrão e de alta qualidade é meu amigo quando se tem todo esse controle desde o plantio até quando essa semente sai nessa carinha de papel com certeza você tem a segurança de estar apostando em uma empresa top de linha que vai fazer a diferença na formação da sua pastagem olha Daniel a gente também faz parte da Unipasto que é uma associação onde a Germe Pasto participa também são algumas empresas do Brasil que participam da associação e ali toda vez que a Embrapa tanto a Embrapa Pecuária Sudeste a Embrapa Gado de Corte que é localizada aqui em Campo Grande lança novas cultivares a Germe Pasto recebe essa tecnologia para a reprodução recentemente a gente lembra da braquiária a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa que é a braquiária em Piporã inclusive resistente a cigarrinha das pastagens é por isso que a gente sempre diz não existe aquela forrageira milagrosa quando você entra em contato com nossos consultores ao trocar informações consequentemente ele vai posicionar para você além da parte comercial esse consultor é extremamente treinado para posicionar para você qual a melhor forrageira que se adequa principalmente nos seus investimentos se você vai fazer um bom preparo aliás se você vai fazer a parte de correção de solo calagem gessagem adubação é uma situação se vai trabalhar com pastejo rotacionado é outra situação ou seja sempre nós vamos ter uma solução para que realmente você tenha sucesso na sua pecuária Daniel bom por participar da Unipasto a Unipasto também detém as cultivares BRS que são as cultivares produzidas lançadas pela Embrapa a sigla da Embrapa é BRS queria que você falasse um pouquinho quais são essas cultivares o que o produtor vai encontrar nesses materiais Guilherme essa parceria melhora em muito a opção o portfólio da Unipasto em termos de cultivares aquilo que você falou vem de encontro com a necessidade do produtor em aumentar a produção está intensificando a área está melhorando a fertilidade então ele tem a opção de colocar um material de maior produtividade como é o caso por exemplo do Quênia o caso de um Tamani por exemplo em áreas bem drenadas em áreas de alta fertilidade região norte do Brasil Zuri realmente resolve o problema que o Tanzânia tinha de perder qualidade e problema de doença foliar você falou muito bem no Ipiporã no caso das braquiárias é a primeira braquiária híbrida tolerante resistente a todas as cigarrinhas da pastagem mas eu queria dar um destaque especial para o material que é o Paiaguas BRS Paiaguas é um material de porte mais baixo de repente não tão usado por parte dos produtores mas que resolve um grande problema que é o período seco nós temos um período de entre safra um período onde para as chuvas é um capim que ele é bastante precoce é uma brisanta também e é um capim que no período seco ele vai manter qualidade ele vai manter boa produção boa oferta de forragem que esse é um grande desafio conseguir manter forragem em quantidade e qualidade ele floresce mais cedo exatamente ele floresce mais cedo então ele consegue entrar na entre safra que aqui no centro-sul do país começa a partir de março com uma condição melhor porque ele já pendou ele já emitiu as panícolas já caiu a semente então ele consegue pegar as últimas chuvas aí final de fevereiro consegue rebrotar e consequentemente ele entra com uma qualidade nutricional a questão de proteína melhor em relação às outras cultivares e como você muito bem disse né Daniel áreas secas áreas onde nós temos baixa precipitação pluviométrica talvez o paiaguá seja uma das boas opções inclusive a gente sempre fala de diversificar as forrageiras dentro de uma propriedade a Embrapa sempre os pesquisadores da Embrapa sempre indicam dessa forma não colocar os ovos em uma única cesta né você ter aí várias cultivares uma, duas, três cinco cultivares afinal muitas propriedades no Brasil pratica cria, recria engorda e cada categoria animal tem exatamente a sua exigência e a Germipas está preparada para lhe atender durante essa semana como nós estamos falando de olho na indústria juntamente com a SBA nós propomos para você uma condição extremamente favorável principalmente agora Daniel que a rouba está a mais de duzentos reais então o custo da formação de um hectare de semente de pastagem é menos que meia rouba então isso significa que essa é a hora esse é o momento de você fazer aquisão de produtos de qualidade com preço diferenciado é Guilherme além de aproveitar essa condição esse preço da rouba realmente fora do normal mas é muito importante que o produtor tenha esse valor tenha como ter um retorno interessante em cima do animal produzido vai lembrar que é o momento das chuvas é o momento de pico de procura por semente então a Germipas vem de encontro com o produtor trazer essa condição reforça mais uma vez a Germipas destinou parte de um volume específico por cultivar por apresentação então pode ser que se o produtor deixar para comprar muito tarde possa ficar sem então definiu a cultivar definiu a apresentação já sabe o que vai formar entre em contato garanta a semente que vai fazer a diferença aí na sua propriedade está aí imagens é isso que a gente quer que você tenha na sua propriedade e dentro do processo produtivo da Germipas nós garantimos que a sua pastagem vai ficar muito bem formada outro ponto Guilherme eu acho importante destacar é isso aí nós temos representantes em todo o Brasil toda a nossa força de vendas tem essa condição aqui no De Olho na Indústria e também a Germipas tem logística tem estrutura tem parceria para entregar qualquer quantidade em qualquer lugar do Brasil então independente da área a ser formada meu amigo independente do volume que você vai formar esse ano ainda é o momento de você comprar de adquirir semente de qualidade no melhor preço e no melhor prazo oito pagamentos primeira parcela para 30 dias que vira aí nove meses para pagar então respeitando parcela mínima de 500 reais olha aí a expedição aqui em Campo Grande onde nós despachamos os volumes picados dois, três saquinhos dez saquinhos cinquenta saquinhos saem daqui de Campo Grande para todos os destinos mais variados então você aí do Rio Grande do Sul do Sul do Brasil do Norte Maranhão Pará hoje de manhã que nós citamos né Guilherme exatamente clientes do Paraná clientes do Tocantins clientes do Ceará Maranhão aproveitando a condição então meu amigo venha fazer um bom negócio conosco garantir a semente que vai fazer aí diferença tá aí ó nosso UBS recheado nossa expedição com bastante semente aguardando a sua ligação aguardando o seu pedido aqui para aí fazer uma boa entrega e a Jean Pass cuida disso também tá Jean Pass essas parceiras a entrega a gente nós trabalhamos né com o ser vivo semente é um ser vivo então ela precisa chegar em perfeitas condições aí na sua propriedade depois também ser bem armazenada na propriedade receber uma boa uma boa distribuição receber incorporação para aí sim formar uma boa pastagem esse é o nosso objetivo e nessa semana realmente condições de preço e prazo muito interessante ímpares né final de período da chuva final não porque esse ano ainda não começou a chover mas nós já estaríamos muitos produtores já em processo bastante avançado de plantio esse ano em função das chuvas terem atrasado um pouquinho ainda não mas ainda dá tempo meu amigo dá tempo de você aproveitar o preço aproveitar essa rouba e formar um bom passo para a próxima safra Daniel vamos acompanhar mais um BT que a gente trouxe para o amigo produtor conhecer um pouquinho mais a Germi Pasto a sua indústria e o domínio da cadeia desde o plantio até a industrialização das sementes acompanha aí o grande diferencial da nossa empresa é saber o que acontece desde a produção até a chegada da semente no cliente então assim a rastreabilidade nós não compramos sementes nós produzimos as sementes escolhemos os melhores lotes armazenamos de uma forma adequada temos um laboratório dentro da UBS onde dá uma sistemática muito boa de análise então mensalmente isso é feito aqui inicialmente no corte já é possível ver as estruturas então da semente podemos observar que há uma intensa atividade celular nessa semente por isso a coloração vermelha a semente que possui um embrião não viável você pode ver que ela aparentemente o embrião aqui está uma cor preta não houve atividade celular então não absorveu a solução então é uma semente não viável que não vai gerar uma planta quem produz leva vantagem que é o nosso caso e no Brasil há poucos produtores de semente e pessoas que comercializam para o consumidor final que é o nosso caso nós somos produtores e comercializamos para o produtor final esse é o diferencial a gente domina a cadeia hoje os campos de produção da germe pasto tem o acompanhamento do responsável técnico desde o plantio até a colheita incluindo os tratos culturais com aplicações de herbicida para controle de pragas ervas daninhas plantas invasoras tantos como inseto fungicidas para doenças fúngicas e controles periódicos que irá garantir a qualidade dessa semente então se está em casa podemos vender e se podemos vender o produtor tem uma garantia que aquela semente vai ser entregue imagina quem faz uma entrega futura e tem que ir no mercado comprar e se não consegue comprar e se compra um produto que a qualidade não é tão boa hoje a semente de braquiária das forrageiras quando atinge quando atinge o ponto ideal de colheita ela cai no chão então por isso que não dá para se colher no cacho as empresas que colhem no cacho irão colher semente meia grana sementes verdes e poucas sementes maduras então o vigor a qualidade fisiológica dessa semente irá ser comprometida estamos acompanhando aqui um campo de braquiária brisanta cultivar marandu onde vocês podem ver está em plena floração o que garante que essa produção aqui esse campo irá produzir a semente que será entregue a você produtor rural aqui a semente já está na palha no chão pronto para ser colhida como a gente pode notar aqui por isso que a entrega programada Germo Pasto tem tanto sucesso ao longo dos anos porque o que o produtor compra ele é entregue entregue com qualidade olha Daniel a gente viu belas imagens e o porquê que a Germo Pasto realmente domina a cadeia e tem condições de fazer essas promoções para você até a sexta-feira Daniel falando em integração lavoura pecuária hoje sendo nós falamos de um cliente exatamente que eu atendi que ele vai utilizar o Paiaguas para integração quais são os materiais que a Germo Pasto posiciona para essa finalidade Guilherme é um sistema que cresceu vem crescendo e tem um longo caminho para percorrer os materiais para integração lavoura pecuária para consórcio com milho ou não são materiais que vão ter porte baixo vai ter alta produção de forragem principalmente de raiz sendo somente integração lavoura pecuária o produtor pode desde Pânico por exemplo um Zuri um Quênia por exemplo um Paiaguas como você falou muito bem um Capim que tem um potencial produtivo muito interessante o próprio Piatan e esses materiais vão produzir bastante forragem no período que vai ficar entre safra por conta da fertilidade no solo e vai garantir uma boa oferta de capim em quantidade e qualidade para os animais e se tratando apenas de palhada por exemplo o produtor utiliza também em consórcio com milho ou não o Piatan é uma opção interessante ele é mais lento para se estabelecer então compete menos com milho tem uma boa palhada uma boa dessecação um bom enraizamento marandu é outro material interessante para isso mas solteira talvez em consórcio com milho pode atrapalhar um pouquinho o próprio Paiaguas é uma excelente alternativa e a Decumbens vem se mostrando como um excelente material de porte baixo bom enraizamento também palha de uma relação CN maior do que a rosiziense que é comumente utilizada então o produtor deve buscar materiais que vão durar mais tempo depois de dessecado esse é o objetivo fazer aquela cama aquela palhada no solo para receber soja então esses materiais são os materiais mais indicados e eles estão também na condição vale lembrar que no caso de Decumbens Guilherme além da condição aqui apresentada em oito pagamentos nós temos também um plano safra então você agricultor que precisa ter capim ter palha para soja durante o de olho na indústria você vai ter também a condição de plano safra olha aí meu amigo grande oportunidade os telefones na sua tela operadora 673389 6700 esse é o número para você que está aqui em Mato Grosso do Sul e aí também o segundo número para o resto do Brasil 0800 6470050 olha Zaidan é isso aí que a gente tinha para falar a grande oportunidade de o produtor fazer bons negócios com certeza e lembrando que vai até a sexta-feira para que você bata o martelo é com você Zaidan legal obrigado Guilherme e Daniel de Raimo também até amanhã intervalo comercial daqui a pouquinho voltamos 15 para 7 no horário de Brasília o Mais Pecuária está de volta com o quadro de olho na fazenda começa hoje aqui no Mais Pecuária o de olho na fazenda Mirante que é comandada por um dos primeiros pesquisadores chefes da Embrapa Gado de Corte o doutor Saladino Nunes fazenda tocada também pela família pelos filhos durante uma semana você vê na programação do canal do Boi a oferta de 50 touros Nelore PO e 50 matrizes Nelore PO e PA Prens realização da Connect Leilões a partir de agora Silvestre Marinho comanda uma venda relâmpago a preço fixo dos lotes dos animais boa noite Silvestre boa noite Zaidan boa noite a todos estamos acompanhando pelo canal do Boi dar início aqui o primeiro dia do de olho na fazenda da fazenda Mirante você já apresentou bem aí do seu Saladino Nunes e filhos e a gente vai estar durante essa semana que termina no dia 3 mostrando essa genética um gado um gado a campo um gado avaliado pelo pelo programa Embrapa Gene Plus né aonde o técnico que faz o trabalho lá é o Rodrigo junto com o Gustavo né que é o filho do seu Saladino que acompanha todo o trabalho na fazenda e a gente vai começar a apresentar alguns animais né mas antes de apresentar falar das condições que é o de praxe que o mercado vem trabalhando 30 parcelas infelizmente infelizmente que a gente poderia tá a gente fala infelizmente porque 30 parcelas é 30 parcelas fixas sem juros sem correção monetária você vai pagar 5 parcelas duplas e 20 parcelas restantes mensais iguais sem correção sem correção nenhuma e a gente vê aí o preço da rouba né subindo né isso é uma informação muito boa bezerro também super valorizado né isso é importante agora a gente precisa trazer isso também pro gado PO né essa valorização mas vamos lá então 30 parcelas lance o valor da parcela multiplicado por 30 por animal né e você vai ter o valor de cada lote né então aonde tiver dois animais é o valor da parcela multiplicado por animal multiplicado por 30 você vai ter aí o valor total do lote em cima do valor total do lote tem a comissão da leiloeira que é de 8% tá certo sobre 8% sobre a comercialização é o frete o frete é free pra boa parte né o frete free pro estado do Mato Grosso do Sul e pros demais estados a gente tem uma facilidade no frete mas aí você precisa ligar na mesma operadora pra pegar todas as informações tá certo é conforme a gente sempre fala na nossa programação nós não precisamos estar ao vivo pra você fazer os grandes negócios né e vamos começar então a apresentação dos animais é coloca pra mim aí o lote 1 a gente vai crescendo tá do 1 pra cima aí nós vamos crescendo coloca pra mim o lote número 1 tá aí o lote 1 na tela lote 1 na tela são 50 reprodutores igual o Zaidan disse a gente pode olhar aí um touro de boa musculatura né um filho do Gurupi que é o 1872 Aélgica que é o Gurupi né um touro aí de 750 quilos ele tem 36 de CE superior na avaliação Embrapa Gene Plus ele é Gurupi em vaca Tororó em vaca Tororó o preço dele o preço dele pode colocar pra mim aí 280 na parcela tá pode colocar pra mim aí 280 na parcela 280 na parcela não é 300 não lembrando que como eu mencionei agora há pouco o frete é facilitado o frete é facilitado Mato Grosso do Sul comprou um reprodutor vai receber na sua propriedade tá começando hoje né tá começando hoje a nossa apresentação e vamos com a nossa apresentação até até o próximo dia 3 mas quem chega primeiro bebe água limpa né e esse é o negócio você que chega agora você já pode só ligar e confirmar 30 parcelas de 280 reais é o valor desse produtor falamos direto aqui do canal do boi apresentando os animais da fazenda mirante né o primeiro dia de apresentação estamos aqui no estudo do Zaidan hoje a noite a gente tem na batida do martelo a gente tem mais uma entrada de 15 minutos né amanhã durante a programação amanhã à noite a partir das 20 e 30 pelo agro canal né a nossa programação para mais informações é só entrar em contato com a nossa mesma operadora tá certo então tá aí o lote número 1 filho do 1872 agora eu quero trazer o lote número 2 vou apresentar mais rápido aí para mostrar a maior quantidade de reprodutores possível aí tá certo para o cliente ver lote número 2 lote número 2 também é 280 na parcela 280 na parcela 590 quilos 37 CE ele é classificado elite na avaliação da Embrapa Gn Plus ele é o IQG dele é 19.17 top 4% que é pop né na Embrapa é pop 4% tá aí então esse reprodutor filho do 2995 da laçada em vaca remanso em vaca remanso a 280 na parcela pode colocar para mim aí o lote de número 3 pode colocar para mim aí o lote número 3 outro filho do 2995 da laçada que é 1713 em vaca vulgar da água tirada tá aí pode colocar também 280 na parcela pode colocar também epa olha esse garrote aí moçada olha esse garrote aí ó 2995 da laçada que é 1713 da laçada em vaca vulgar da água tirada né 35 de bola 600 613 quilos ele é classificado elite no Embrapa Gn Plus 18.12 de índice o IQG dele pop 5% gente olha 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 o que é carne no seu posterior aí olha a carcaça desse touro hein touro que agrada hein você tá vendo que tá um tourão enxuto tá um tourão enxuto pronto pra trabalhar olha a grossura da coxa desse garrote garrote bem interessante a 280 na parcela gostou liga na mesa operadora pra confirmar gostou liga na mesa operadora pra confirmar pode trazer pra mim agora o lote número 4 pode trazer pra mim agora o lote número 4 o lote número 4 ele é filho do Malac filho do Brumado que é Gero né ele vai a graveto da Embrapa ele é elite também 280 na parcela ele é ele é pop 3% 20.92 de índice do IQG né olha aí outro garrote é de boa estrutura né de boa estrutura pode colocar pra mim agora o lote número 5 pode colocar pra mim agora o lote número 5 ó lote número 5 é filho do Lanchudo 300 reais esse é 300 tá 300 reais na parceira esse é filho do Lanchudo hein lembrando que o Lanchudo é Bitelo SS né na na Larica que é Remanso Sarrarsa né tá aí então esse reprodutor a 300 reais da parcela 581 quilos ele é top 3% elite 20.28 de índice dele no IQG né falamos ao vivo falamos ao vivo no canal do Boi falamos ao vivo no canal do Boi dando início ao nosso de olho na fazenda da fazenda milhante seu saladino os animais estão aqui em terenos né os animais estão aqui em terenos estamos ao vivo pelo canal do Boi ao vivo pelo canal do Boi é os animais estão aqui em terenos e o valor é 300 reais na parcela tem frete facilitado viu o Caracteros põe frete facilitado pra mim aí pode deixar pro evento todo aí tá frete facilitado por quê Mato Grosso do Sul é free e os demais os estados vizinhos também a gente tem tem como entregar na verdade conforme as regras do nosso leilão né conforme as regras do nosso leilão é o frete é free né o frete é free então liga na mesa pra saber as condições tá certo tá aí o lote número 5 um filho do lanchudo por 300 reais na parcela garrote de agosto 2017 né traz pra mim agora o lote número 6 o lote número 6 ó olha esse garrote aí filho do 29,95 da laçada ele é 500 ele tem 568 quilos maior índice do até agora né maior índice até agora o IQG dele é 24,97 ele é pop 1% né classificado como elite do Embrapa GD Plus classificado como elite do Embrapa GD Plus olha que garrote bem conformado hein olha que garrote bem conformado a a 300 reais na parcela é o valor desse garrote 300 reais na parcela é o valor desse garrote 300 reais na parcela é esse garrote aí garrotaça hein de boa carcaça né garrote bem estruturado bom de umbigo né filho do 29,95 da laçada por 300 reais na parcela frete free Mato Grosso do Sul na verdade o frete free é pro Brasil todo é só você entrar na regra do shopping aí a minha operadora tem pra te passar né você vai receber na sua propriedade conforme regra é frete free né coloca pra mim aí o lote número 7 agora coloca o lote número 7 agora 280 na parcela tá certo é isso aí 280 na parcela lote 7 ele é um filho do baralho o baralho é federativo do Ize olha o pedigree desse touro esse touro ele tem a linhagem do Ize na verdade ele é fechado Ize né porque o baralho ele é filho do federativo do Ize na gleba do Ize então ele é fechado Ize na sua parte paterna e na sua parte materna ele tem linhagem do remâncio oneraldo remancio oneraldo genética aditiva olha que interessante esse pedigree ele é de outubro de 2017 ele é de outubro de 2017 ele pesa 500 garrotado a campo pesa 543 quilos ele é pop 2% classificado elite hein classificado elite ele tem 22.69 no seu IQG 22.69 no seu IQG né então pedigree interessante o seu pai é fechado do Ize e a sua na parte materna ele também tem ele carrega a genética da genética aditiva né então tá aí a 280 na parcela traz pra mim agora o lote número 8 o lote número 8 traz o filho do campeão aí ó chegou o filho do campeão chegou o filho do campeão olha aí o filho do campeão campeão em vaca genética aditiva também ele é campeão na jaja e a jaja é remanso da ban né remanso da ban olha aí por 280 na parcela 280 eu não falei né confirmar aqui 280 na parcela 280 na parcela o lote de número 8 filho do campeão a 280 na parcela ele é ele tem 585 quilos é o maior IQG é o maior IQG do nosso shopping ele é top pop 1% classificado elite olha aí que garrotaço ele não é simplesmente filho do campeão ele é filho do campeão e traz toda ele traz toda a uma carga genética junto aí né tem ele tem 585 quilos um garrote um garrote enxuto né ele é top 1 ele é pop 1% o IQG dele de 30.08 classificado elite classificado elite no programa Embrapa Gene Plus né depois o Rodrigo vai estar conosco aqui e aí ele vai poder explanar mais desses animais né então portanto ele é olha o pedigree desse garrote também pedigree bem interessante eu demorei um pouquinho que eu estava abrindo aqui essa facilidade que o aplicativo dá principalmente o aplicativo da da BCZ do PMGZ né muito interessante estava fazendo a pesquisa aqui ele é filho do campeão o pai dele 30 parcelas não estava colocando aí 30 parcelas valor da 30 parcelas 5 duplas e 20 30 parcelas 5 parcelas duplas e 20 parcelas individuais conforme todos os legões de reprodutores vem a acontecendo aí caracteres por gentileza 30 parcelas né 30 5 parcelas sendo 5 parcelas duplas isso é isso aí é isso aí ó pedigree dele então só para a gente finalizar para essa próxima produtora ele é filho do campeão na jaja a jaja é remanço da ban que vai provador então você tem campeão e na sua linhagem materna vai no provador né então olha o pedigree desse touro carga genética dele é o IQG dele é de 30.08 pop 1% classificado como elite tá certo vamos mostrar o lote 9 agora lote 9 lote 9 é a primeira dupla primeira dupla aparecendo aí mandou um abraço meu amigo Rivelinda RV 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 5 não como é que é RV 5 produção é ele que fez todo o trabalho de filmagem aí o grande Rivelinda então tá aí lote 9 lote duplo um filho do Dolman que é Dolman do Ize em vaca Urapuru da água tirada mandou um abraço do grande pecuarista né seu Artêmio né grande abraço Artêmio e ele é classificado como elite o segundo reprodutor é filho do Malac o Malac que é Gero em vaca Orfeu né que é classificado como elite também o valor da parcela esse aqui é 250 na parcela gente 250 na parcela com frete frio hein conforme regras conforme as regras do evento é free né ele é free como é que ele é free você comprando aí três animais vai entregar em boa parte aí né a turma que tá no Nordeste aí comprou oito animais recebe também então é free é só entrar na regra do da nossa venda que você recebe o lote 10 não tem então vamos pro lote 11 o lote 10 não tem então vamos pro lote 11 dois filhos do Bife do Golias trabalho fantástico né que a trabalho fantástico que o Nelore Golias faz o Golias faz mandar um abraço pro Fabinho né tá aí dois filhos portanto dois filhos do Golias ele é dois touros classificados como superior né por 250 na parcela pra encher caminhão aqui hein é pra encher caminhão chama o 12 pra nós o 12 não o 12 tem certeza que o Catatau já carimbou ele já quem foi da venda dele foi o Catatau então o Catatau deve ter carimbado ele no programa mais cedo põe o 13 pra mim põe o 13 pra mim põe o 13 é um filho do Doma e outro filho do Bife e o Marcelinho chegou aí Marcelinho na área beleza grande Marcelinho Doma do Izê e Bife do Golias 200 e o 13 é 200 e vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver 250 na parcela 250 na parcela olha que mamatinha vai pagar em touro P.O. 250 na parcela vai botar na vacana vai fazer biseu de 2 mil reais pensa bem pensa no negócio bom tá aí então o lote tá com ponto aí já não você tá com ponto aí já ponto dê pra mim quanto tempo falta por favor lote 13 um filho do Doma e outro filho do Bife do Golias o Bife que é relevo do Golias né a 250 na parcela dois garrotes hein bem interessante garrotada estruturada moçada a 250 então já que tem 11 minutos eu vou dedicar as as FEMAS agora vamos apresentar as FEMAS traz pra mim aí o lote primeiro lote de FEMAS aí ó nós vamos dar um pulo viu moço põe 31 na tela pra nós aí vamos mostrar um pouco de FEMAS vamos mostrar um pouco de FEMAS aí ó lote 13 na tela ó desculpa lá 31 perdão é 13 né vira 31 na tela novilhas geração 2017 julho agosto e setembro 2017 duas paparinhas em julho e uma paparinha em março duas paparinhas em julho do Cifrão e uma paparinha em março do Henrique né a 130 na parcela a 130 na parcela aí no caso das FEMAS nós vamos mudar a regra porque a gente vai falar três animais né vai ser cinco animais e um mesmo dois lotes pelo menos né se não no estado do Mato Grosso é free lote 32 na tela a 130 também são PA né são PA no ventre delas PC né e depois do PC a próxima geração é PO aí tá aqui ó prenha do RICT do RICT pra março do DOG junho e RICT março hein três vai parir as três vão parir de touro genética aditiva um do RICT outro do DOG não duas do RICT e uma do DOG né 346 tem muita gente que pergunta do peso na média 346 quilos na média lote de número 33 a 130 na parcela também é uma PA também tá uma uma geração agosto 2017 e duas julho 2017 é prenha do Coronel pra junho RICT pra março e cifrão pra junho tá aí tá aí as fêmeas novilhas né gente novilhas prenhas PA né um gado a campo gado totalmente a campo gado totalmente a campo um gado funcional um gado muito bem é é apartado tudo com todos com os exames ok né o manejo lá da manejo lá da da fazenda mirante show de bola né então acasalamento do nosso amigo do doutor Rodrigo né e tá aí então o lote número 33 põe o 34 na tela outro lote PA nesse lote aí é as três são geração agosto 2017 novilhas né duas prenhas do Doolog e uma do RICT pra parir junho junho e fevereiro hein junho junho e fevereiro tá aí junho junho e fevereiro lote 35 na tela lote 35 na tela já já vai terminar o nosso tempo e a nossa apresentação vocês já sabem como é que funciona o cliente gostou é só ligar na mesa do operador e pedir pra gente mudar voltar no lote que a gente passou ou entrou pelo site da Conect Leilões você entra no site da Conect Leilões gosta do lote liga na mesa e confirma ou manda o WhatsApp nós não precisamos estar ao vivo pra você fazer os grandes negócios né aí você tem a facilidade também de abaixar o aplicativo você que tem Android você vai abaixar o aplicativo você vai baixar o aplicativo na loja Play Store né e você que tem iPhone você vai na Apple Store e abaixa o nosso aplicativo também você vai conseguir acompanhar as nossas apresentações aqui e lá também tá completo catálogo vídeo tá tudo lá é só entrar no nosso aplicativo também lote 35 na tela é toda geração 2017 uma papari do Richt em março a outra do Doodog em junho a outra do Doodog em julho e a outra do Doodog também em junho remanso Doodog é isso aí genética aditiva né ouvidas todas prenhas agora nós vamos apresentar vamos dar uma puladinha aí que nós vamos para as PC para depois chegar nas PO né vamos fazer a ordem aí aí a ordem é a seguinte lote 40 na tela lote 40 na tela fêmeas PC prenhas né que vão parir o ventre delas é PO o ventre delas é PO tá é uma é filha do Opus que é Pacará a outra é filha do Daban que é Provador e a outra é filha do Sarrar que é Nostauro né elas estão prenhas de quem Coronel Caldo Negro ó Coronel para junho o líder do sumário Caldo Negro para maio e Rembascão para maio também tá para maio também olha aí esse é 150 na parcela tá 150 na parcela ó 150 na parcela mudamos a categoria é PC esses lotes agora viu caracteres é caracteres é PC tá o 4041 o 42 o 43 não é o 4041 e o 42 é PC tá traz pra mim aí o 41 agora traz o 41 a 150 na parcela também 41 na tela tem uma matriz aqui de 2013 outra de 2014 e outra de 2010 ela tá prenhando o RICT para junho a outra do RICT para maio e a outra do RICT para julho as três as três prenhas do RICT tá tudo pra parir em maio e junho aí ó maio e junho né as 150 na parcela viu canal 150 na parcela o ventre delas é PO tá o ventre delas é PO PC PC que vai parir PO aí traz pra mim o 4042 traz o 42 42 são mocha prenhas do RICT e do PONIC a 150 na parcela também PC também vai parir PO vai parir PO agora eu quero mostrar vacas PO vacas PO mandar um abraço meu amigo Hélio Sachi tá acompanhando a gente lá Hélio Sachi tá acompanhando a gente grande abraço Hélio é o meu amigo Hélio cobra d'água cheguei Hélio ó lote 43 na tela lote 43 na tela três matrizes três matrizes PO prenhas do RICT RICT e o PONIC é uma do Demetrio uma é filha do Demetrio a outra é filha do Graveto querreno e a outra é filha do Fauladi a 170 na parcela a 170 na parcela traz pra mim aí o 44 que é o último nosso traz o 44 44 na tela PO também a 170 na parcela a 170 44, 170 na parcela filha do Caramelo filha do Graveto e filha do Gandac Gadac esse é o Gadac prendo o Reino do Dog Coronel da Maná Reino do Dog vai parir em julho e junho bom a gente passou aí alguns reprodutores e algumas matrizes novilhas que a gente está apresentando né é então portanto a nossa apresentação está terminando agora preciso devolver o tempo para o Zaidan né aqui do Mais Pecuária e falar para você o seguinte amigo é a nossa o de olho na fazenda vai até dia 3 dia do meu aniversário Zaidan até dia 3 de dezembro dia do meu aniversário vão estar aqui firme e forte aí até esse dia você vai confirmando vai na confirmação aí não demora não uma nós não precisamos estar ao vivo para você fazer as grandes aquisições e não espera até o final não porque é confirmação não é leilão então você gostou gostou do lote já liga na mesa do operador já confirma manda um whatsapp porque lá é assim a gente trabalha praticamente 24 horas é só mandar o whatsapp entra no site ou pelo aplicativo nosso lá tem os contatos é é da nossa da nossa equipe comercial né aí é você só mandar o whatsapp você já fecha o negócio já tá certo é isso aí obrigado pela audiência obrigado Zaidan pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Mais Pecuária no último de olho da fazenda acredito eu é esse ano 2019 é um ano muito farturento graças a Deus Zaidan obrigado Zaidan obrigado a você Silvestre Marinho até amanhã depois do intervalo comercial destaco o leilão de hoje à noite da fazenda Rio Bonito oferta de 60 touros Nelore PO avaliados pelo BMGZ até já 7 horas e 19 minutos daqui a pouco às 8h30 você vai ver aqui conosco o leilão da fazenda Rio Bonito fica em Costa Rica município de Mato Grosso do Sul oferta de 60 touros Nelore PO avaliados pelo programa de melhoramento genético das raças zebuínas o BMGZ da ABCZ realização da capitaliza leilões nós vamos começar com o proprietário da fazenda o André Ribeiro que está aqui conosco acompanhado do Leonardo Vieira da Dueto Consultoria Agropecuária está chegando a hora está tudo pronto Léo o que está faltando para começar o leilão a batida do martelo tudo bem Zaidan boa tarde pessoal os amigos do canal do Boi olha agora só faltam os lances está tudo organizado a tourada está pronta a ordem de entrada já foi feita os touros estão muito bonitos as ligações foram feitas o trabalho foi bem realizado agora esperar o leilão e eu tenho certeza que será um sucesso porque os touros com todas as pessoas que a gente tem conversado que viram os vídeos que tem acompanhado as programações que a gente tem entrado aqui no canal tem elogiado os produtos então acho que o leilão acho não tenho certeza que o leilão vai ser muito bom e vai ser muito e melhor ainda para quem comprar os touros deixa eu perguntar aqui para o André Ribeiro pode voltar a imagem para cá é o primeiro leilão da fazenda Rio Bonito como eu disse fica em Costa Rica em Mato Grosso do Sul e hoje pela manhã conversando com o André me colocou me posicionou geograficamente Costa Rica fica em Mato Grosso do Sul bem ao norte divisa com Goiás e também com Mato Grosso é muito bem localizado esse município e o gado está ali quer dizer para fazer o frete para os três estados é tranquilo André sem dúvida boa noite em primeiro lugar ouvintes do canal do Boi enfim nós estamos na divisa dos três estados Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul então essa logística de frete fica bastante cômoda para os compradores que se fizerem que se adquirirem os lotes do nosso leilão você está apreensível é o primeiro leilão a gente nunca esquece sem dúvida primeiro leilão atenção em cima do faturamento das vendas sempre existe a gente está bastante confiante pela tourada é uma tourada bem firme já com uma era boa para servir e como o Leonardo acabou de dizer nós fizemos bastante ligação bastante gente interessada então assim estamos um pouco confiantes nesse sentido mas por seu primeiro leilão não deixa de ficar bastante apreensivo qual que é a sua expectativa para hoje o André em termos de faturamento vender só para Mato Grosso do Sul você vai ter gente comprando fora do estado também não a expectativa é que nós façamos bastante vendas fora do estado já tem consulta de Pará enfim do Pará Mato Grosso então assim a gente está com uma facilidade no frete então já tivemos algumas consultas já acertamos alguns benefícios de frete então assim a gente está bastante confiante que vai ter venda para fora não vai ser ficar só na nossa região não vai ter muita coisa para fora a realização é da Capitaliza Leilões quem bate o martelo é o Adriano Barbosa Léo vamos falar da genética do gado olha Zaidan a genética está bem diversificada nós temos aí linhagens na Viraí como o Jabriel como o funcionário Donato até está aparecendo um filho do Jabriel na tela esse abre o leilão? não esse não vai ser o que abre o leilão esse aí é a cereja do bolo a cereja do bolo mas tem horário marcado para colocar não tem não ele vem na sequência mas não tem horário marcado não mas é um touro repassador é um touro forte candidato para ser um dos destaques do nosso leilão é um touro muito interessante e como todos os touros do André ele tem beleza racial ele tem comprimento ele tem umbigo corrigido a prumos perfeitos excelente comprimento e um animal equilibrado próximo do chão então o André sempre buscou esse equilíbrio mas sem perder o comprimento que é onde está o peso do animal então ele sempre buscou animais compridos de pescoço lançados e assim também para a produção das suas fêmeas então são animais muito funcionais muito produtivos com fertilidade altíssima os touros com bom andrológico ele fez o andrológico recentemente até o andrológico é bem atual e todos com extraordinária função de seme perímetro escrotal muito boa para a idade então com certeza vai ser uma oportunidade de final de ano um presente de final de ano para os criadores que vêm adquirir esses touros você citou a linhagem Naviraí vocês compram muito lá da Naviraí tem relacionamento comercial com o Claudio Sabino não diretamente a gente tem uma parceria já há algum tempo mas não temos uma parceria diretamente com eles a gente usa trabalha com a linhagem porque gosta do trabalho e eu vou te perguntar porque vocês usaram essa linhagem o biotipo Naviraí nos agrada bastante a tourada o biotipo o satura o racial o precocidade então assim está dentre as genéticas que a gente já faz um tempo e vem usando o André me falou hoje pela manhã nós estávamos batendo um papo que ele preza muito o seu pai também deve ser assim preza muito a avaliação genética hoje não dá para dispensar a avaliação genética de jeito nenhum doutor Leonardo sem dúvida mas ele preza também o racial sem dúvida e a gente vê isso no seu gado a gente tem que tentar trabalhar os melhores touros de avaliação mas também não podemos deixar de trabalhar o racial da tourada ou satura porque assim quem compra o touro vai vender um bezerro e para vender um bezerro você precisa de um bezerro bonito um bezerro precoce de boa satura para caminhar a campo enfim o touro da mesma forma então nós não podemos só também pensar nas avaliações e esquecer as outras características fenotípicas do animal beleza racial ajuda sem dúvida alguma é uma característica muito importante é verdade bom Léo nós estamos num momento bom apesar de estar no final do ano mas o momento que deu uma reviravolta para cima para melhor de preços isso ajuda no leilão sem dúvida nenhuma hoje a moeda de troca do pecuarista sempre foi é arroba é bezerro e hoje a moeda de troca hoje está muito interessante então há um tempo atrás para comprar um touro você tinha que dispor de 10 de 15 bezerros de 20 bezerros hoje com 4, 5 bezerros você compra um touro de 10 mil de 8 mil então a moeda de troca ficou muito boa ficou muito boa bom a expectativa é a melhor possível o leilão começa daqui a pouco 8 e meia no horário de Brasília depois do programa na batida do martelo obrigado doutor Leonardo André também sucesso para vocês obrigado Zaidan obrigado Zaidan contamos com a audiência de todos vocês aí vou voltar a BBM em São Paulo com a Sara que dá um resumo do fechamento dos indicadores de preços agropecuários vamos começar com o milho Sara vamos sim Zaidan depois de subir e subir muito nos últimos dias ontem inclusive o milho teve uma alta de quase 2,5% hoje ele tem uma queda no indicador CPEA para Campinas e região interior de São Paulo a queda no dia é de 0,36% a saca de milho ainda assim está acima do patamar dos R$ 47 em R$ 47,37 com uma valorização acumulada no mês de novembro de quase 13% em Campo Novo do Parecis Mato Grosso indicador BBM hoje o milho continua subindo a alta por lá é de mais de 1,5% no dia a saca é negociada no patamar de R$ 30,50 acumulando uma valorização de quase 9% nos últimos 30 dias já passamos para o frango congelado aqui no estado de São Paulo também indicador CPEA hoje o frango tem uma alta moderada de 0,19% avançando para R$ 5,29 o quilo do produto congelado com uma alta de 17,82% no acumulado do mês de novembro indicador CPEA para o estado de São Paulo indicador para o suíno vivo em Santa Catarina hoje alta de 0,78% para o suíno vivo no indicador CPEA com isso o quilo sobe para R$ 5,15 e acumula uma valorização de mais de 6,5% no mês de novembro todas as praças pesquisadas pelo CPEA registram alta no dia e também no mês bezerro em Mato Grosso do Sul depois de subir bastante nos últimos dias hoje registra uma queda de 0,25% recuando para o patamar de R$ 1.545 e R$ 0,46 por cabeça mas ainda assim o bezerro tem uma alta de quase 11,5% no acumulado do mês de novembro Boi Gordo a rouba do Boi Gordo que subiu nos últimos quatro dias seguidos hoje tem um recuo de 0,11% no mercado físico a rouba do Boi Gordo ainda assim no patamar alto de R$ 228,85 com uma valorização de mais de 34% no acumulado do mês de novembro para encerrar a rouba do Boi Gordo para outubro do ano que vem em R$ 216,50 com queda hoje de 2,5% mas os vencimentos de novembro agora dezembro janeiro fevereiro março abril e maio registram altas acima de 1% hoje para o Boi Gordo no mercado futuro o Boi Gordo BMF devolvendo o sinal para Campo Grande Zaidan é com você obrigado Sara e agora a cotação do Boi Gordo Cotações do Boi Gordo oferecimento SEVA juntos além da saúde animal começar com a região sudeste do país números apurados pela Scott Consultoria são preços mínimos preços de referência em São Paulo não tivemos alteração nos preços nesta terça-feira a rouba permaneceu em R$ 226,50 em Barredo Ceará Esse é o preço de referência à vista muita gente negociou com valores maiores do que o que vocês estão vendo tivemos alta no Triângulo Mineiro R$ 4,50 alta de R$ 2,00 no Rio de Janeiro e uma alta boa hoje para o Espírito Santo a rouba foi a R$ 185 com alta de R$ 6,50 no Sul mais uma vez todas as praças com alta hoje no Paraná R$ 4,50 de alta em Santa Catarina R$ 10,00 de alta e no Rio Grande do Sul R$ 0,20 de alta no quilo vivo no preço mínimo à vista na região centro-oeste do país em Goiânia alta de R$ 1,00 no Sul de Goiás também R$ 1,00 de alta já a rouba já passou faz tempo dos R$ 200,00 no preço mínimo e alta também em Três Lagoas Mato Grosso do Sul alta de R$ 5,00 na praça a rouba foi a R$ 205,00 nas praças de Mato Grosso alta de R$ 1,00 na capital o senhor vai ver já já alta de R$ 5,00 no Sudeste e alta de R$ 3,00 no Sudoeste de Mato Grosso alta na região Nordeste para as duas praças da Bahia cada uma com alta de R$ 10,00 na rouba no Oeste a rouba foi a R$ 205,00 no preço mínimo e no Sul R$ 195,00 no Maranhão alta de R$ 1,50 para a gente fechar região norte do país só não tivemos alta hoje segundo a Scott Consultoria no norte do Tocantins que manteve R$ 195,00 na rouba no preço mínimo mas alta de R$ 7,00 no Acre R$ 1,00 em Redenção R$ 2,00 em Marabá R$ 7,00 em Paragominas R$ 5,00 no Sudeste de Rondônia e de R$ 10,00 no Sul do Tocantins o Mais Pecuária termina aqui muito obrigado pela sua audiência você vai acompanhar agora o nosso companheiro Eder Campos que está na Germipasto estamos na semana de olho na indústria Germipasto o Eder vai comandar na batida do martelo agenda oficial de leilões do SBA canal do Boi e Agrocanal direto dos estúdios a sede da Germipasto em Campo Grande voltaremos amanhã quatro e meia da tarde no horário de Brasília boa noite e até lá